e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar, a receber, discutir, votar as proposições da comissão e a proceder à realização de audiências de convidados destinadas a cumprir o que determina a emenda constitucional número 99 de 2019, no que se refere à prestação de informações sobre a gestão do comando-geral da Polícia Militar, relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições. Sobre a mesa, requerimento do deputado Eli Grilo. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a estruturação da Escola Estadual Ordem e Progresso, instituição que pertence à estrutura orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados com aprova, permaneçam como se enquanto. Aprovado. Outro requerimento, assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, Eli Grilo e João Leite. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência os termos regimentais seja convocado o chefe da Polícia Civil, o delegado-geral de Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza, para audiência a ser realizada em prosseguimento ao Assembleia Fiscaliza, quando prestará informações sobre a gestão da chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, em especial quanto ao número de efetivo existente, o atual déficit em cada carreira policial e respectivas medidas para sua recomposição, a realização de concursos públicos e convocação de excedentes, política de pagamento, de ajuda de cursos diários, diferença de promoção e férias de prêmio, realização de concursos de capacitação e treinamento, abrangendo sua periodicidade, aquisição de equipamentos de proteção individual e viaturas, condições de trabalho e fornecimento de materiais necessários ao exercício da atividade, ampliação e reforma de edificações, plantão regionalizado e sob o atendimento dos policiais civis e suas famílias pelo Instituto de Previdência dos servidores do Estado Mineral de Ipsenque, assim diante disposto e sem prejuízo das demais perguntas a serem elaboradas pelos deputados e deputadas durante a reunião. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Aprovado. O segundo requerimento, que seja convocado, os deputados que subscrevem, Sargento Rodrigues, Elie Grilo e João Leite, seja convocado o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Coronel Edgar Estevam da Silva, para audiência pública ser realizada em prosseguimento ao Assembleia Fiscaliza, quando prestará informações sobre a sua gestão do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, em especial quanto ao número de efetivo existente, o alto ao déficit e respectivas medidas para sua recomposição, política de pagamento de ajuda de cursos diários, diferença de promoção e férias-prêmio, curso de formação e convocação de excedentes, treinamento, aquisição de equipamentos e viaturas, ampliação e reforma de edificações, bem como sobre as formas de fiscalização e acompanhamento do atendimento dos bombeiros militares e suas famílias pelo Instituto de Previdência e Servidores Militares de Minas Gerais e ações de conhecimento e cobrança da dívida do Estado para com o IPSM. Em votação, requerimento, os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Sando, o deputado que o subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao Procurador-Geral da República, do Ministério Público Federal e Minas Gerais, a Superintendência Regional da Polícia Federal e Minas Gerais e a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais pediu de providência para instalar as investigações decorrendo do homicídio praticado com dólar eventual de Edir Alves Guimarães, que foi intoxicada pela queima de pneus durante o protesto do dia 14 de junho de 2019 e que veio a falecer no dia 17 de junho de 2019, devendo a investigação identificar os autores do incêndio e os que interceptaram o coletivo e os que convocaram o movimento grevista. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado João Leite, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita a família de Edir Alves Guimarães, que foi intoxicada pela queima de pneus durante o protesto no dia 14 de junho de 2019 e que veio a falecer no dia 17 de junho de 2019 devido a manifestações ocorridas conforme é de conhecimento público e publicada nos demais veículos de comunicação. Em votação, requerimento de autoria do deputado João Leite. Os senhores deputados com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Pode retirar os demais aqui, viu? A presidência deixa de receber os requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O primeiro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedindo providência para a designação de um delegado para a comarca de Orofino, considerando que o requerimento já foi aprovado em reunião anterior. A presidência deixa de receber o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o requerimento é que seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais pedindo providência para a designação de dois delegados para a comarca de Santa Rita e Sapucaí. Também deixa de receber por ter sido aprovado em reunião anterior. A presidência regista agradece a presença do líder de governo, o deputado Luiz Humberto Carneiro, que se faz presente, do deputado Bosco, do deputado Antônio Carlos Arante, primeiro vice-presidente desta Casa, do deputado professor Irineu, do deputado coronel Sandro, do deputado coronel Henrique, dos ilustres colegas deputados de comissão, deputado João Leite, do vice-presidente da comissão, deputado delegado doutor Eli Grilo. A presidência também regista e agradece a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Giovanni Gomes da Silva, do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, o subcomandante-geral, o coronel Marcelo Fernandes, também se faz presente e já à mesa dos trabalhos. Registramos e agradecemos a presença. Do tenente-coronel José Luiz Reis Júnior, subchefe da assessoria de relações institucionais, do tenente-coronel Marcelo Ramos de Oliveira, chefe de gabinete do comando-geral da Polícia Militar, do tenente-coronel Edmar Pinto de Assis, assessor estratégico de pessoal, do tenente-coronel Wagner Alain de Matos, assessor estratégico de emprego operacional, do tenente-coronel Miller França Michalic, assessor estratégico de desenvolvimento organizacional, do tenente-coronel Fábio Luiz dos Santos Caçavari, chefe da sessão de movimentação, da tenente-coronel Adriana Valeriano de Souza, ajudante em geral, a presidência fará o registro dos demais oficiais presentes durante a reunião. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunico aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, a exposição será feita pelo senhor coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa 2.705-2019 da seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, membros da comissão por ordem de inscrição. Terceiro, líderes por ordem de inscrição. Quatro, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 5 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até 5 minutos para respondê-lo. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e deputadas poderão apresentar suas proposições da comissão que deliberará sobre as mesmas. Até o dia 28 de 6 de 2019, as recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Presidência, registro e agradeço a presença da ilusia deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Deputada Beatriz Serqueira, V. Exª tem uma cadeira logo abaixo, caso V. Exª queira, fique à vontade. A presidência informa ao comandante-geral da Polícia Militar que, considerando a determinação da emenda constitucional 99 e a resolução da mesa da Assembleia, V. Exª, conforme já aqui já mencionado pelo presidente desta comissão, cabe à V. Exª responder os questionamentos dos deputados e deputadas. Caso haja alguma pergunta em que V. Exª não tenha condições, no momento de fazer a resposta, V. Exª poderá enviar, através do comando-geral da Polícia Militar, em data posterior, através de e-mail. Eu queria agradecer a presença aqui das entidades de classe que aqui se fazem presentes, à Associação dos Oficiais, que se faz presente, ao Centro Social dos Cabos e Soldados, também se faz presente, ao nosso público, que se faz presente aqui, jornalistas, assessores e demais convidados que estão aqui no Plenarinho 4. O nosso muito bom dia e agradecemos pela presença dos senhores e das senhoras aqui participando. Passo a palavra para o senhor coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que, de explorar de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para as suas considerações iniciais. A presidência indaga se o tempo, o cronômetro está sendo conferido aí pela assessoria. Está tudo ok? Antes de passar a palavra ao comandante, registro também e agradeço a presença, e se faz presente aqui no Plenarinho 4, do Major Corrêa Júnior, da assessoria estratégica da Polícia Militar, do Coronel Vinícius Rodrigues, diretor-geral do IPSM, e do Coronel Charles Baracho, assessor militar da Assembleia. Comandante, o senhor tem a palavra. Deputado Zé Reis também, deputado Sargento Leite, desculpe. A presidência registra a presença do deputado Zé Reis. Não, não, se ausentou. Ok, agradeço, deputado João Leite, pela lembrança. Passo a palavra ao comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Giovanni Gomes da Silva. O senhor tem a palavra, comandante. Bom dia a todos. Quero fazer uma saudação especial ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa. Também fazer uma saudação aos demais deputados aqui presentes, na pessoa do deputado Luiz Humberto, líder do governo nesta casa, dizer que é uma satisfação estar aqui e deixar bem claro que aqui não está o senhor Giovanni. Aqui está o coronel Giovanni, representando os 73 mil policiais militares, ativos e veteranos, e as pensionistas, bem como os 25 mil alunos do Colégio Tiradentes. Então, aqui está uma pessoa representando uma instituição que está acima de todos nós. Farei a apresentação dentro do tempo determinado e vamos seguir o seguinte sumário, conforme o que foi nos enviado pela presidência dessa casa, deputado Agostinho, assuntos que nós deveríamos obrigatoriamente abordar durante esse período que estaremos aqui. Então, nós vamos passar alguns dados gerais, mostrando o cenário atual da Polícia Militar, bem como os resultados operacionais obtidos nos cinco primeiros meses deste ano. Vamos apresentar algumas propostas do nosso comando, através de alguns programas, algumas melhorias que pretendemos implementar para tornar ainda mais seguro o nosso Estado de Minas Gerais. e depois algumas informações gerais, constantes do ofício recebido pelo presidente da Assembleia, que é a recomposição de efetivo, políticas de remuneração e promoção na instituição, armamento e treinamento, aquisição de equipamentos para proteção individual, situação de viaturas operacionais e administrativas, número de viaturas utilizadas no transporte, comandantes e unidades, ampliação e reforma das nossas edificações e falar também do nosso Instituto de Previdência de Servidores Militares. Importante a gente destacar, antes de falar dos dados gerais, eu tenho certeza que todos os deputados conhecem a nossa Polícia Militar, mas nós temos como missão, visão e valores o seguinte norte, como missão promover a segurança pública por intermédio de uma polícia ostensiva, sempre respeitando os direitos humanos e a participação social em Minas Gerais. Essa é a missão da Polícia Militar. A nossa visão é o que nós sempre buscamos, é sempre o nosso objetivo, é o reconhecimento da nossa instituição ser e continuar sendo referência na produção de segurança pública e contribuir para a construção de um ambiente seguro nas nossas Minas Gerais. e os nossos valores como militares que somos é representatividade, respeito, lealdade, disciplina, ética, justiça e hierarquia. Estamos presentes nos 853 municípios e mais de 200 distritos. Fazemos divisa com sete estados e temos a responsabilidade de cuidar dessa grande faixa territorial e de divisa, além de todos os 853 municípios. Somos a única instituição do Estado a estar presente nos 853 municípios, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Temos outras instituições, como as de ensino, que estão presentes em quase os 853 municípios, mas nós não fechamos na sexta-feira e reabrimos na segunda. Nós funcionamos 24 horas por dia. Temos muito orgulho disso, maior capilaridade do Estado. Essa presença se faz através de uma divisão territorial para melhor coordenação e controle das nossas atividades em 19 regiões da Polícia Militar e mais quatro comandos especializados, sempre que os quatro comandos especializados estão sediados em Belo Horizonte. Temos atualmente 67 batalhões, 20 companhias independentes, 12 batalhões especializados, seis companhias de policialamento especializado, 30 unidades do Colégio Tiradentes e temos um hospital da Polícia Militar. Dentro dessa gestão, além da divisão em regiões, em batalhões, nós temos um modelo de gestão na corporação que procura uma melhoria continuada e uma gestão de processos. E dividimos esse modelo em três sistemas. O primeiro é um sistema de gestão estratégica, onde nós estudamos a Polícia Militar e analisamos a Polícia Militar e fazemos a gestão desse sistema, pensando na Polícia de 2030, na Polícia de 2050, na Polícia de 2020. Então, através dessa gestão, através de alguns indicadores estratégicos, a gente consegue garantir a sustentabilidade da nossa instituição. E eu tenho a grata satisfação, e até em respeito a este momento singular que nós estamos vivendo aqui hoje, histórico, eu trouxe todos os meus assessores diretos no nível estratégico para que eles participem desse momento ímpar na instituição. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui, bem como do nosso presidente do Instituto, Coronel Vinícius, e do Instituto, eu vou deixar para falar mais à frente. Temos ainda uma gestão de projetos. Essa também é uma gestão que faz o monitoramento constante. E nós acompanhamos todos os projetos desde o seu início. esse planejamento, a sua execução, monitoramos, e também o encerramento do projeto, quando este tem data de início e fim. E fazemos um sistema, temos também uma gestão de rotinas, e que nós fazemos através da gestão de desempenho operacional. É uma metodologia de avaliação diária, que nós monitoramos através de 11 indicadores operacionais, quais são, como que está sendo o desenvolvimento operacional da instituição. O lema desse comandante-geral é o seguinte, nós precisamos ganhar o dia para ganhar a semana, precisamos ganhar a semana para ganhar o mês. Não podemos perder o dia para não perder a semana, não podemos perder a semana, senão a gente perde o mês. Se a gente perder o mês, perdemos o ano, e quem sofre é a sociedade. Então, nós trabalhamos, sim, com o estabelecimento de metas que são estabelecidas com base nesses 11 indicadores. Cada indicador, cada meta, ela demanda um plano de ação que é realizado pelos comandantes das unidades, e, havendo necessidade, ocorre a intervenção do nível estratégico para melhorar o desempenho daquelas unidades que estão abaixo da média. Quais são esses indicadores? Nós monitoramos diariamente, muitas unidades fazem isso praticamente hora a hora, os índices de crime violento, a taxa de homicídios consumados, a taxa qualificada de furtos, índice de apreensão de armas de fogo, taxa de reação imediata, repressão qualificada da violência, e efetividade do disco de denúncia unificado, interação com a comunidade, taxa de acidentes de trânsito com vítimas, operações da lei seca e o índice de prevenção a infrações ambientais. Algumas estratégias adotadas para o alcance dos resultados. Primeiro, nós acreditamos no trabalho integrado entre as forças de segurança pública. Sabemos que essa integração é uma missão da Secretaria de Segurança Pública, mas nós, enquanto comandantes da Polícia Militar, acreditamos e atuamos nessa integração entre as forças. Acreditamos que a união entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o sistema prisional, a união entre a Polícia Militar e essa casa aqui, bem representada pela Comissão de Segurança Pública, vai trazer benefícios para a sociedade e vai nos tornar ainda mais fortes. Temos aumentado o número de operações policiais, somos uma polícia ostensiva e cada vez mais temos colocado o efetivo da Polícia Militar mais presente nas vias e nas cidades de Minas Gerais. Realizamos a gestão operacional diária, como eu já disse, através da GDO. Temos também, como uma política do nosso comando, aproximado o máximo que a nossa agenda permite do comando do Corpo de Tropa. Este comandante-geral, em cinco meses e meio de comando, já tive a oportunidade de visitar todas as regiões da Polícia Militar no interior do Estado. Algumas reuniões com a presença de mais de 600 policiais militares. E o subcomandante-geral tem feito visita em loco às unidades da Polícia Militar até o nível de subdestacamento. Então, nós estamos colocando o comando da instituição cada vez mais próximo da tropa. É uma estratégia que a gente tem utilizado. Com base nessa estratégia, nós apresentamos aqui para todos os deputados, para a comissão e para toda a população brasileira, mineira, através da TV Assembleia, os resultados da Polícia Militar nos meses de janeiro a maio, fazendo um comparativo entre o ano de 2018 e 2019. Aí aqui eu faço um chamamento para uma atenção especial a esses números, porque eles merecem ser comemorados. não é resultado somente da ação do comando-geral da instituição, é, sobretudo, o resultado da atuação de todos os policiais militares presentes nos 853 municípios. A esses policiais militares, eu devo a minha continência e o meu reconhecimento por esses números que iremos apresentar agora. Foram mais de 1 milhão e 300 milhões de atendimentos de emergência policial, 718 mil ocorrências registradas. Tivemos uma redução de 27% do crime violento, 17% do crime de homicídio. Quantas vidas deixaram de ser ceifadas, incluídas nesse percentual de 17%? 38% na redução do crime de roubo de veículos, 29% do crime de roubo consumado, 13% dos estupros consumados e 9% dos furtos consumados de redução. Alguns números que possibilitaram esse sucesso em termos de redução criminal. Somente em cinco meses, nós tivemos 10.337 mil armas apreendidas. Na semana passada, nós tivemos a edição do Atras da Violência. E um dos fatores indicados no Atras da Violência é que, quando maior o número de armas apreendidas, maior a possibilidade de se reduzir o número de homicídios. E a Polícia Militar tem dado mostra da eficiência em relação à apreensão de armas. Realizamos 132.104 prisões e apreensões. Realizamos 848.919 operações policiais. E recuperamos 9.159 veículos que haviam sido furtados. Em termos de taxa de crimes violentos, como eu disse, 27% de redução comparativo de janeiro a maio. Mas nos traz uma grata satisfação a demonstração não só do número, 27% de redução, mas do gráfico. Então, nós demonstramos que, em 2016, nós tivemos um pico em termos de taxa de crime violento, que começou lá desde 2012, foi subindo até 2016. Em 2017, tivemos uma queda. 2018, nova queda. E agora, 2019, esse registro aí de 21% é a projeção para o ano de 2019. E até o momento, 27%. Então, é uma redução em cima de redução. São três anos seguidos, reduzindo, e que nos deixa muito felizes, porque Minas Gerais tem se tornado, cada dia mais, um Estado melhor para se viver e melhor para se investir. Outro dado, que é a taxa de homicídio. Nós estamos com uma redução agora de 17%. Devido ao número de homicídios no segundo semestre de 2018 ter sido muito reduzido, nós temos uma projeção para o ano de 2019 de 11%. Mas vamos marchar firme na meta de 17%. E, novamente, o gráfico demora, demonstra, 2017, 2016, uma pequena redução, 2017 e 2018, uma significativa redução, e estamos seguindo essa tendência de queda em 2019. É algo que deve ser comemorado, sim, por todos nós mineiros. Outra ação que nós temos adotado, já como proposta da corporação, já no novo governo, seguindo algumas diretrizes do governador Romeu Zema, me chamou na sala dele e trouxe algumas diretrizes para a segurança pública. E, em cima dessas diretrizes de governo, nós estabelecemos o programa Minas Segura. Esse programa Minas Segura, ele foi apresentado a todo o secretariado, está disponível para ser disponibilizado para toda a sociedade, já está disponibilizado nas nossas redes internas da Polícia Militar e já é de conhecimento de todo policial militar. Trazendo aqui uma informação bem rápida sobre esse programa, nós apresentamos como premissas, quatro premissas. Precisamos aumentar a sensação de segurança em Minas Gerais, precisamos reduzir o medo do crime por parte da sociedade de bem e aumentar o medo do crime por parte dos criminosos. criminoso é aquele que pratica crime e, em Minas Gerais, eles não irão prosperar. Em Minas Gerais, a polícia não tem medo de ser polícia. Somos polícia por opção, temos protocolos consolidados, inclusive com a doutrina internacional e vamos atuar como polícia combatendo a criminalidade e, aqui, mais uma vez, eu repito, em nome dos 40 mil policiais militares da Ativa e dos veteranos, eu posso dizer como comandante-geral, o crime não irá prosperar em Minas Gerais. Então, nós temos como terceira premissa reduzir a criminalidade e a violência e vamos fomentar uma comunicação direta com a sociedade e também com o público interno. Passadas essas premissas, estabelecemos dentro do programa Minas Segura quatro eixos de atuação. Vamos setorizar o policiamento, é uma experiência bem-sucedida aqui em Minas Gerais, vamos trabalhar com a melhoria na segurança rural, é um anseio de toda a população também, a melhoria da sensação de segurança na zona rural, vamos trabalhar na prevenção à violência e ao crime e vamos estabelecer o que nós temos chamado de Polícia 4.0. Dentro do eixo setorização do policiamento ostensivo, nós já estamos desenvolvendo alguns projetos, estamos consolidando a setorização do policiamento até o nível de subsetor, até o nível de subdestacamento, vamos potencializar a visibilidade da Polícia Militar nas vias, para isso já editamos o projeto, o subcomandante geral já trouxe todas as orientações para as 19 regiões da Polícia Militar, de forma que a população começa a ver mais o policiamento ostensivo lançado em determinados horários, em determinados locais. Estamos regionalizando o atendimento do 190. Através da digitalização da rede rádio, nós vamos centralizar o 190 nas regiões, possibilitando a maior coordenação e controle e efetividade da nossa principal porta de entrada, que é o 190. Iniciamos aí em Uberlândia, o próprio deputado Luiz Humberto nos procurou lá, tivemos alguns acertos a serem feitos, estamos trabalhando junto com o deputado, que é o maior representante do povo, são os deputados, ele trouxe essa demanda para a gente e nós estamos trabalhando lá, já com uma resposta bem efetiva e soluções efetivas também. Atualização da doutrina de polícia comunitária, nós acreditamos que a polícia comunitária é uma estratégia fundamental para melhorar a sensação de segurança. E vamos otimizar e qualificar os nossos serviços policiais e militares. Dentro do eixo de segurança pública, vamos reestruturar a patrulha rural, inclusive com um aporte logístico, nós vamos demonstrar mais à frente, mudamos o conceito operacional da polícia de meio ambiente. Eu participei há um ano atrás, um ano e meio atrás, em uma audiência pública, aqui nesta casa, em que os deputados me solicitaram um aporte maior da polícia ambiental, também na prevenção do crime. Então, nós lançamos o GEPAM, que é um grupo especializado em policiamento ambiental, em que as viaturas não somente irão realizar atividade de fiscalização ambiental, mas vão realizar o policiamento dentro do princípio da universalidade. Então, nós destinamos um novo treinamento e também armamento condizente. E eu aviso, o armamento que nós destinamos para a polícia ambiental é fuzil 762, é porque lá na zona rural nós vamos combater a criminalidade violenta também. Promover a criação de rede de segurança na zona rural, nós temos esse projeto aqui na área comercial e a rede de proteção de vizinhos aqui na região metropolitana e na sede, nas cidades maiores, vamos criar essa rede também na segurança rural. E vamos promover ações de fortalecimento na atuação da polícia militar nas áreas de divisa. Ainda dentro do segundo, do terceiro eixo, que é a prevenção à criminalidade, vamos fortalecer a atividade de inteligência, não fazemos polícia militar mais, atividade de polícia sem atividade de inteligência, então nós estamos fortalecendo essa atividade, estamos reestruturando o nosso GEPAR, o tático móvel e o patrulhamento nas rodovias, já com resultados fantásticos, criamos aí estendemos o GTR, que é o Grupo Tático Rodoviário, com a destinação de viaturas de maior porte, eles estão trafegando nas rodovias mineiras, tem guarnições do Grupo Tático Rodoviário, que transita mais de 600 quilômetros num turno de serviço, estão nas rodovias para combater o crime organizado, explosão de caixa eletrônica, e às vezes eles adentram dentro da cidade para fortalecer o policiamento que está lançado ali, às vezes uma viatura só com dois policiais militares. Estamos implementando o policiamento turístico, eu vou mostrar uma ação bem concreta acerca disso, precisamos melhorar ações preventivas no ambiente escolar, então estamos criando cartão-programa para que a viatura, se ela estiver no setor das escolas e ela estiver desempenhada, que ela se faça presente nas entradas e saídas dos turnos das escolas, tornando o policial mais próximo dos alunos. Estamos potencializando ações de prevenção à violência doméstica e sobre isso também eu vou falar um pouco mais à frente. As nossas unidades especializadas, o comando principalmente especializado e o comando de aviação também vai potencializar as suas ações, inclusive no interior. Sou oriundo de tropa especializada, tenho um carinho muito especial por aquelas unidades e a presença da tropa especializada no interior significa um aporte maior na proteção dos nossos policiais militares. Temos um comando de aviação referência no Brasil. Hoje nós operamos 24 horas por dia, inclusive salvando vidas através de um convênio com o MG Transplantes que nós buscamos órgãos com os nossos aviões e com os nossos helicópteros. Foi destinado um helicóptero agora recentemente para a Polícia Militar, modelo Dauphin, que agora ele opera à noite, fora da terminal. Então eu tenho condições de deslocar com oito policiais, por exemplo, do Batalhão de Operações Policiais Especiais do BOPE para qualquer parte do Estado com no máximo três horas de deslocamento para trazer o aporte necessário para o enfrentamento à criminalidade violenta. O Batalhão de Missões Especiais vai lá cumprir o Protocolo 2, combater a criminalidade violenta com equipamento diferenciado, com armamento diferenciado, e aí eu posso afirmar que a Polícia de Minas Gerais está pronta e equipada para combater qualquer tipo de crime. Temos também uma atuação, um projeto na atuação frente às invasões de terra, adotando agora o sistema TCO. Foi um modelo adotado lá no Triângulo Mineiro, em que nós não permitimos mais a invasão de terras, principalmente por oportunistas. Então, agora, ocorrendo a invasão de terras nos Estados de Minas Gerais, nós vamos lavar os termos circunstanciados de ocorrência, encaminhando o procedimento diretamente para o Ministério Público. Bem, passado a apresentação desse programa Minas Segura, vamos falar um pouquinho sobre a Polícia 4.0. é um uso da tecnologia para um aporte maior às atividades de Polícia Militar. Então, nós vamos apresentar bem rapidamente aqui alguns programas já em andamento. Nós temos o sistema Hélio, é uma identificação de veículos em situação irregular por meio de leitura automotiva de placas. Nós já temos esse sistema instalado em Belo Horizonte, estamos firmando parceria com várias prefeituras, então, de forma que a tecnologia identifica quais são os veículos que estão em situação irregular, que estão com queixa furto, com queixa roubo, e nós fazemos a blitz parando apenas aqueles veículos que estão em situação irregular. Inclusive, nós teremos câmeras móveis que vão estar equipando as viaturas do poliçamento de trânsito e poliçamento rodoviário, de forma que a gente consegue fazer uma seleção dos veículos a serem abordados. Sistema de reconhecimento facial, tive a oportunidade de conversar com o comandante geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Bahia, nós temos também alguns modelos em Santa Catarina, e já estamos implementando em Belo Horizonte, inclusive com um projeto piloto aqui na cidade, no centro comercial, em que nós vamos identificar, através do reconhecimento facial, autores contumais de crime. Identificada a presença desses autores contumais de crime, a viatura que estiver mais próxima vai receber o comunicado e vai realizar a abordagem desses autores. Então, é usando a tecnologia para tornar a nossa polícia cada vez mais eficiente. Ainda temos alguns sistemas que estão sendo implementados, como o projeto piloto em algumas unidades da PM. O governador, inclusive, vai conhecer esse sistema, visitando a nossa diretoria de tecnologia e sistema no próximo mês. O QAPP, que é uma consulta de informações de segurança pública no celular do policial militar. O 190 Smart também amplia as informações para o patrulhamento e as chamadas dentro da viatura, seja através do tablet, seja através do celular. Então, os dados gerados lá pela telefonista chegam na viatura diretamente através do, não somente através da rede de rádio, mas também através do tablet e do celular. O Reds Mobile, que é a elaboração do boletim de ocorrência no local da ocorrência. Então, a viatura, ela estando equipada com os tablets, todas as vezes que a gente adquire viatura, a gente adquire com rádio. Agora, nós vamos adquirir com rádio e com o sistema que vai permitir o Reds Mobile, que é o registro da ocorrência lá no local. Então, o cidadão já faz o registro na próxima viatura, na própria viatura, recebe um ticket com o QR Code e ele chega na casa dele, o computador faz a leitura e ele faz a impressão da ocorrência. E o AIT eletrônico, ao invés da gente ficar preenchendo formulários, aquele monte de quadrinhos, o deputado Sargento Rodrigues conhece muito bem o que é isso, nós queremos fazer a AIT no tablet ou no celular. Aqui, nós dependemos ainda do recebimento do sistema da Polícia Civil que é referente ao trânsito. Enquanto a gente não receber esse dado, esse acesso ao sistema, nós não conseguimos desenvolver esse projeto. provandante, só para orientar, o tempo, faltam 4 minutos para os primeiros 30 minutos, posteriormente o senhor ainda tem mais 15. Sim, eu vou cumprir o tempo, deputado, obrigado pela lembrança. Ainda temos estratégia de tecnologia, nós temos alguns outros sistemas de rastreamento de celulares, isso é muito importante, hoje a maior incidência de crime de roubo se refere ao roubo do celular, então nós precisamos ter um sistema que vai rastrear esse celular roubado e temos outras estratégias em termos de tecnologia que nós já temos utilizado como vídeo monitoramento, como a plataforma elevada de comunicação e a própria tecnologia embarcada nas bases de segurança comunitária. estamos trabalhando na digitalização da rede rádio, hoje a única região da polícia militar digitalizada é o Triângulo Mineiro e aí eu queria fazer um alerta aqui, deputado, nós precisamos de aporte financeiro para a digitalização da rede rádio da polícia militar, temos conseguido já um aporte através de emendas parlamentares, estaduais, federais e termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas eu vou apresentar um pouco mais à frente, o criminoso não pode escutar a rede rádio da polícia militar e nós não podemos ter região em Minas Gerais com sombra em que o policial militar não consegue pedir um socorro, pedir uma prioridade porque o rádio não funciona, a única forma de resolver isso é através da digitalização da rede rádio e a centralização de 190 eu já falei, só para os senhores terem uma ideia, ali é uma demonstração de um gráfico onde nós temos rede rádio digital digitalizada onde nós temos projetos previstos e algumas redes digitais em implantação. Eu vou deixar isso aqui disponível para a Assembleia, a gente tem esse mapa aí, infelizmente nós temos poucas partes em amarelo, só duas, que é onde tem a digitalização, algumas ali em marrom é onde a gente está conseguindo já implementar, mas ainda temos muitas partes do território na cor branca. alguns dados sobre patrulha de prevenção doméstica, passando bem rápido, nós realizamos desde janeiro de 2018 25 mil visitas a pessoas que foram vitimadas, a mulheres que foram vitimadas dentro das suas casas de violência doméstica. Nós temos casos já 5.680 que nós iniciamos e casos encerrados 4.335 dentro de um projeto que a gente acredita que ele é muito bem sucedido, porque nós não temos nenhuma reincidência dos casos que nós atendemos. Ainda dentro da patrulha de prevenção à violência doméstica, nós estamos atuando em 22 cidades e eu quero noticiar que já determinei a realização de um estudo para que a gente amplie para 86 cidades, podendo nos próximos anos alcançar ainda mais. E uma novidade também que eu trago aqui é que a matéria sobre políticas de prevenção à violência doméstica será inserida no próximo bienio do treinamento policial militar básico. Em termos de incremento ao policiamento turístico, nós apresentamos no Ministério do Turismo um projeto para um aporte de 22 milhões de reais, nós vamos adquirir 102 caminhonetes, 6 bases de segurança comunitária, 56 motos, 6 kits tecnológicos, 142 kits de tecnologia para as viaturas e 143 kits de comunicação. O ministro nos recebeu lá. Não existia ainda a rubrica para a destinação, para a segurança pública, lá no direto do Ministério de Turismo, para a Polícia Militar, está sendo feita essa mudança lá na esfera federal e, se Deus quiser, nós vamos atender cinco regiões turísticas com uma melhoria da segurança pública. Em termos de base de segurança comunitária, é só uma informação, nós expandimos esse projeto. A primeira etapa foi em Belo Horizonte, a segunda etapa aqui na região metropolitana, a terceira etapa no interior, e a gente tem trabalhado atualmente com 216 bases, ali tem uma planilha mostrando onde elas estão instaladas, mas reconhecemos que nós precisamos aprimorar esse serviço, precisamos aprimorar logisticamente o serviço, então, desses 200 locais, nós vamos realocar algumas bases através de uma redistribuição, e vamos também aprimorar a qualidade do policial militar que trabalha nessa base. Nós tivemos a visita da Comissão de Segurança Pública em algumas bases, tomamos nota das notas taquigráficas, tomamos notas do áudio das filmagens que foram feitas, então, já vou dar uma notícia aqui para a comissão, nós já adquirimos e estamos adquirindo mais alguns frigobar para serem colocados dentro da base, estamos fazendo adaptação na parte elétrica da base, para que ela tenha esse aporte, para que o policial militar coloque ali a água, a água seja resfriada, algum lanche que ele leve, em termos de localização da base, eu estou, determinei, e foi até o subcomandante quem fez o memorando, nós estamos aplicando um questionário a todos os policiais que trabalham na base, para que eles façam as sugestões, para que a gente traga um conforto maior aos policiais militares, trocar o local de instalação da base, é uma, entre aspas, uma briga com a sociedade, o serviço é tão bom que ninguém quer perder a presença do policial militar lá, e a gente fica todo orgulhoso de saber que a população quer o policial militar cada vez mais próximo, aqui eu vou passar mais rápido, nós temos a patrulha escolar, temos o PROERD, com mais 196 mil alunos atendidos no PROERD no ano de 2018, esse número é fantástico, quase 200 mil alunos foram assistidos por um policial militar dentro da sala de aula, em termos de patrulha rural, é só um dado, nós temos hoje 161 viaturas, elas estão muito velhas, precisam ser mudadas, e a gente também já está com um projeto em cima disso aí, só alguns propósitos para a patrulha rural, nós vamos capacitar os nossos profissionais, vamos aqui adquirir novas viaturas, vamos também fazer levantamentos e georreferenciar as propriedades rurais, vamos usar software para a criação de rotas de deslocamento para as patrulhas rurais, o que acontece hoje? Principalmente quando o clima acontece à noite, a viatura, a patrulha rural não consegue localizar a propriedade rural, não tem as pessoas para informar, ou a fazenda do Sr. João é ali, vira a direita, no terceiro entroncamento vira a esquerda, à noite nós não temos isso, então nós precisamos georreferenciar todas as propriedades para a hora que ela ligar, falar, olha, preciso ter um barulho esquisito do lado de fora da minha casa, a minha propriedade é tal, latitude tal, longitude tal, o policial militar está com GPS, ele chega, se precisar a gente desloca até o helicóptero se ele estiver disponível. Outras informações gerais, aqui é já dentro da proposta que foi nos enviada, deputado, eu tenho certeza que nós teremos algumas perguntas direcionadas nesse ponto, mas eu vou tentar dentro do tempo já demonstrar. Efetivo da Polícia Militar, a lei de efetivo aprovada nesta casa prevê 51.669, nós temos ativados na Polícia Militar e distribuídos cargos 46.579, nós temos hoje 38.606 policiais militares na ativa, numa previsão de 51 mil, e temos 1.466 militares designados para o serviço ativo, desses 1.466, 261 oficiais e 1.205 praças. Nós temos hoje, somando o efetivo dos ativos com os designados 40.072 policiais militares prestando serviço dos 853 municípios. O déficit de efetivo, se levarmos em consideração a lei de efetivo existente, do efetivo existente, contando com os reconvocados, nós temos um déficit de 11 mil policiais militares. E se for comparando o efetivo com a lei do efetivo ativo, nós temos um déficit de 13 mil policiais militares. Militares que recebem o abono fardamento, ou seja, policiais que já preenchem todos os requisitos abono permanência, que já preenchem o requisito para irem para a reserva altiva, se tornar um veterano, nós temos hoje 2.594 policiais militares. Senhores deputados, se não tivermos uma regra muito clara de transição em relação à previdência, eu perco de imediato 2.594 policiais militares, podendo chegar a mais de 5 mil policiais militares, perda imediata, se eu não tiver uma regra clara de transição em relação à previdência. Policiais militares da reserva reformados, eu tenho mais 31 mil policiais militares da reserva ativa, policial militar não aposenta, policial militar vai para a reserva, se precisar, podem ser reconvocados a qualquer momento para o serviço ativo. Recomposição de efetivo, nós tivemos uma evasão do efetivo, nos últimos de 2015 a 2018, 8.632 policiais, tivemos uma inclusão de 5.420 policiais militares, estamos com déficit de 3.219 policiais militares, 3.212 policiais militares em termos de déficit. Em termos de concurso previstos, nós temos para o ano de 2019, 120 vagas para o curso de formação de oficiais, 690 para o curso de formação de soldados, esse concurso já encerrou, vai iniciar previsto para fevereiro de 2020, devido a um adiamento do curso, e o curso de formação de soldados do interior, 870 previsto para maio de 2020. Estamos com um projeto que vai ser consolidado agora no mês de julho, substituição de, pode chegar a 1.400 policiais militares que trabalham na administração, respeitando aqueles policiais que tem problema de saúde, que não por uma opção pessoal, mas porque por algum motivo não conseguem mais trabalhar na rua, serão respeitados, continuarão tendo um trabalho digno dentro dos nossos quartéis, mas hoje nós temos 1.400 policiais prontos para o serviço que trabalham na atividade administrativa, nós já temos uma autorização do governo para substituir 800 desses policiais militares. Política de remuneração, como comandante heral da instituição, declaro a necessidade de recomposição salarial dos nossos policiais, hoje nós estamos com a defasagem 22%, quase 23% de defasagem em termos de índice infracionários, foi declarado aqui nessa casa para o secretário da fazenda, que o programa de ajuste financeiro do estado, plano de recuperação fiscal, não traz nenhuma proibição para a recomposição infracionária, só traz a proibição para aumento real, temos conversado com o governo acerca dessa necessidade, mas como secretário de estado que sou, e diante dos dados apresentados pelo governo, tenho que reconhecer que hoje o estado não tem capacidade financeira para fazer essa recomposição salarial. em termos de promoções, nós temos a promoção automática de soldado a cabo através de lei aprovada nessa assembleia, quando ele completa oito anos, ele é promovido a graduação de cabo, temos promoções de acordo com a lei de efetivo e também com a própria lei de promoção também estabelecida por essa casa, nós temos promoções por merecimento e temos promoção por antiguidade, e temos a promoção decorrente da passagem para reserva remunerada, pós-mortem e ato de bravura. Ajuda de custo. Vamos ver, cinco minutos. Sim, ajuda de custo. Hoje nós temos um déficit que está sendo processado lá na DRH de seis milhões de reais em termos de ajuda de custo. É quando o policial militar é transferido por necessidade de serviço de uma cidade para outra. E nós temos um déficit total de 28 milhões de reais. O que nós temos feito? Nós temos feito dentro do financeiro que é passado para a polícia militar, nós temos destinado 150 mil reais por semana para o pagamento de ajuda de custo. Um total de 600 mil por semana. Não estava acontecendo isso antes, nós estamos fazendo isso como uma política de comando, é pouco, mas é o que está sendo possível fazer. Férias-prêmio, nós temos um déficit hoje de... Antes tem diária, deixa eu falar da diária aqui então. Em termos de diária de viagem, nós temos o pagamento está praticamente em dia, nós temos feito uma redução aí, numa média de 18% no pagamento das diárias. É uma economia mais ou menos estimada para o ano de 2019 em 2 milhões. Mas lembrando que polícia militar, se tiver o incidente, se tiver a crise, eu tenho que mandar o policial militar e eu tenho que pagar diária para ele, não tem como fazer diferente. Em termos de férias-prêmio, eu tenho hoje um déficit de 79 milhões com férias-prêmio. Eu tenho feito, através de uma autorização do governo, o pagamento de 8 milhões de reais por mês de férias-prêmio. dado atualizado de ontem, eu fechei a folha de 2007, folha de setembro de 2017, outubro de 2017 e comecei a pagar a folha de 11 de 2017. Ou seja, aqueles policiais militários que foram para a reserva no mês de novembro de 2017 estão começando a receber as férias-prêmio. Em termos de armamento, devido ao tempo, eu vou deixar essa informação caso seja feita a pergunta, mas nós já fizemos uma redistribuição de armamento, já estamos adquirindo armas novas, estamos, através de convênio e termos de estado de conduta, nós vamos adquirir nos próximos meses 305 fuzis 762 e carabinas para a nossa tropa. E o Exército Brasileiro está na iminência de nos passar mais 120 armas. E vamos qualificar, neste ano, 38 mil policiais militares, concurso tático móvel, condução de patrulha, etc. Adquirimos 5.011 coletes neste ano e vamos ter, em termos de vencimento, neste ano, de coletes 1.181. Também precisamos de recursos para comprar coletes. É proteção do nosso policial militar e ele não pode trabalhar com colete vencido. mas nós temos hoje, neste ano, nós vamos ter um número pequeno de coletes vencido, mas já temos que comprar para o próximo ano. Temos aí a aquisição de 150 viaturas através de emenda parlamentar, todas serão patrulha rural, previsão de chegada para o próximo ano. Já distribuímos neste ano 750 viaturas novas, contemplamos dos 853 municípios, 495 municípios receberam viatura nova. semana passada eu tive no subestacamento, deputado, três polícias, uma viatura zerinha que nós entregamos lá. Que satisfação do policial em ter condições de prestar um serviço melhor para a sociedade. Estamos executando 21 obras em alguns batalhões, melhorando os nossos copons, melhorando o alojamento de alguns batalhões, e estamos aí construindo três estandes de tiro no interior do Estado, inclusive o nosso projeto, aí eu conto mais uma vez com a participação dos deputados, é que os nossos veteranos retornem aos quartéis de dois em dois anos e também façam o treinamento de tiro. Lembrando, o policial militar não aposenta, ele passa para a reserva. Em termos do nosso IPSM, é real o IPSM hoje, ele tem uma dívida, foi falado aqui pelo secretário, em termos de patronal, nós temos uma dívida acima de dois bilhões de reais, o nosso IPSM, aí se eu passar um minuto se o senhor me permite, Instituto de Previdência dos Servidores Militares, maior patrimônio dos policiais militares, originou-se lá em Juiz de Fora, dois sargentos, retiraram do próprio bolso, fizeram uma caixinha para socorrer as nossas pensionistas que estavam passando fome. Não tinha paridade entre as pensionistas e os policiais da ativa. O policial morria em serviço, deixava a família passando fome. Fizeram uma caixa beneficente, vieram reformas da Previdência em que obrigou o Estado a pagar o patronal de 16% e recolheu do nosso salário, não mais como um serviço voluntário, mas sim como uma arrecadação de 8%. Criamos o nosso Instituto. Alguns governos deixaram de passar o patronal e um governo recente deixou de passar os 8% que era arrecadado do nosso salário. Não estou aqui para fazer crítica a ninguém, entendo a realidade de cada um. Então, o que acontece? O IPSM sangrou e chegou nessa dívida de 3 bilhões de reais. O que o governo tem feito a partir de janeiro? Conversei com o governador, o que ele tem feito? Ele tem feito um repasse de aproximadamente 12 milhões de reais por semana. Por semana. E neste, de janeiro a junho, nós recebemos 266 milhões e hoje nós estamos restabelecendo alguns convênios que foram desfeitos com algumas unidades lá no interior. Só para deixar claro, o policial militar, ele sai para trabalhar, está lá no município pequenininho, nosso Estado tem o tamanho da França, ele sai para trabalhar, deixa a esposa e os filhos. O mínimo que ele tem que ter dignidade é a certeza, que se ele for ferido em serviço, ele será socorrido por um plano de saúde eficiente. E se ele for abatido em serviço, já que nós somos a única instituição que ao final dos nossos cursos, nós juramos perante a bandeira nacional, prestar socorro à sociedade mineira, mesmo com sacrifício da própria vida, ele vai deixar a família dele bem, vai deixar os filhos dele bem, com um sistema de saúde sólido e com uma pensão digna. Esse é o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares e como comandante geral, representando todos os policiais militares, eu posso dizer aqui que esse é o nosso patrimônio, maior patrimônio. E reconheço o esforço do governador Romeu Zema em estar regularizando os pagamentos do nosso sistema de saúde com esse aporte financeiro de 260 milhões do mês de janeiro até o mês de julho. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao comandante geral da Polícia Militar, o coronel Giovanni Silva, a presidência regista e agradece a presença dos ilusos deputados e deputadas Zé Guilherme, Noraldino Júnior, Charles Santos, Carlos Henrique, Gustavo Santana, Bruno Engler, Gustavo Valadares e a deputada Andréa de Jesus. Caso a presidência tenha esquecido, peço desculpas considerando as idas e vindas dos colegas parlamentares. Neste momento, a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até cinco minutos para suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Nesse sentido, comandante, passo aqui a fazer alguns questionamentos e, caso o senhor não consiga responder neste momento, o senhor poderá fazer posteriormente através do e-mail institucional da Assembleia. Considerando que Vossa Excelência já fez aqui uma explanação do ponto de vista institucional e trouxe dados bastante abrangentes. Eu tenho por zelo e cuidado ao longo desses já quase 21 anos de mandatos exercendo nesta casa, a preocupação com o ser humano, com o servidor. Portanto, as nossas perguntas, elas terão mais esse enfoque. O gabinete tem recebido inúmeras reclamações quanto à escala de serviço e o cumprimento da jornada de trabalho. Nesse sentido, pergunto, a jornada de trabalho está sendo cumprida a risca? Quando o militar trabalha horas excedentes, essas vão para um banco de horas? As horas excedentes são consideradas para fins de concessão de folga? Como é feita a comunicação das unidades quanto ao cumprimento das escalas folgas e descanso a quem é dirigido? Considerando as mudanças em algumas escalas de serviço, o número de folga ou de período de descanso foi afetado, reduzido em algumas escalas. Em virtude dessas mudanças, houve a necessidade de diminuir o efetivo em alguma cidade ou setor? Com relação ao artigo 6º A da Lei 22.415-2016, ou seja, aos pedidos de transferência para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, o comando geral está cumprindo o que determina a lei? E para os pedidos que visam diminuir a distância entre o trabalho e a residência do militar, há militares que deslocam mais de 200 quilômetros entre o trabalho e sua residência, trazendo enorme prejuízo e graves consequências para toda a família. Ainda quanto aos pedidos de permutas, há um acompanhamento destas demandas de forma a atender os casos em que presente, casos em que tanto o interesse da corporação como o do servidor? Em agosto de 2017, durante o governo, o melhor, o desgoverno do PT em Minas Gerais, o promotor Henrique Nogueira Macedo, contou em audiência pública na Comissão de Segurança Pública que foi vítima de tentativa de roubo. No entanto, o crime foi reeditado como tentativa de furto. Nesse mesmo sentido, inúmeras outras denúncias chegaram ao gabinete a diversos batalhões da capital e do interior como o Frutal, no Triângulo Mineiro. Nos relatos policiais mencionam que vítimas de roubo, por exemplo, chegam a sofrer uma espécie de pressão psicológica ao registrar o BO. Isso porque os militares perguntam diversas vezes como ocorreu o crime, se o criminoso estava presente, armado e qual arma havia sido usada. Dizem que, abre asso, o comandante quer reduzir as estatísticas. Isso acontece muito. Piorou demais com a crise financeira pela qual o Estado passa. Isso é uma matéria publicada pelo Destaque News Brasil em Super Notícias em 4 de julho de 2018. Diante do exposto, existe alguma ordem direta, documento ou orientação para que os policiais militares alterem a natureza dos fatos registrados em redes como forma de reduzir o índice de criminalidade violenta do Estado? Em caso negativo, qual a providência adotada para que não ocorram novas denúncias como as mencionadas acima? Atualmente, quantos policiais militares são assistidos pelo programa Lares Gerais de Segurança Pública? Qual providência tomada em relação aos que estão sendo notificados para desocupar os imóveis, já que não há recursos para o promorar, ou seja, para cumprir a finalidade da Lei 17.949-2018? Tendo em vista os inúmeros registros de casos de policiais militares com transtornos psicológicos, atentados contra a própria vida e afastamentos em decorrência de psicopatias, quais medidas a cooperação vem adotando para prevenir, conscientizar ou tratar problemas dessa natureza que estejam atrelados à atividade policial militar, ao longo dos anos. Destaco que hoje mesmo nós tivemos suicídio, se eu não estou equivocado, no 41º Batalhão. Tivemos um novo suicídio. Nesse sentido, aliás, uma outra pergunta, o uso da supremacia de força é princípio fundamental para o sucesso da abordagem policial, bem como para observar o nivelamento de força adequado para controlar a sempre presente ameaça, além de, ao ser observada, assegurar a segurança do próprio policial no exercício de sua atividade. Nesse sentido, o Comando-Geral já identificou a continuidade de escalas de serviço, lançando um único policial militar, tanto no semento a pé quanto em viaturas, quais as providências determinadas para acabar com essas escalas. nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, o gabinete itinerante deste deputado visitou destacamentos e pelotões por todo o Estado e constatou que em alguns lugares não havia armamento pesado disponível ou, quando havia um fuzil, não havia policial militar credenciado para o uso do mesmo. Segundo informações, à época, não havia um recurso financeiro para custear os cursos e treinamentos e sequer havia munições. Nesse sentido, quais as efetivas ações do atual comando geral quanto à situação exposta? Estes são os nossos primeiros questionamentos. Comandante, o senhor tem a palavra. Vou responder todas. Sobre a escala de serviço, foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, fruto de ampla discussão e a gente considera como um avanço autoria de vossa excelência, o estabelecimento de 40 horas semanais. É lógico que, no primeiro impacto da lei, nós tivemos que fazer uma readequação de alguns serviços na Polícia Militar. As escalas foram alteradas. Nós tivemos impacto na Polícia Militar e no corpo de bombeiro. Acreditamos que a lei, ela foi criada para um o melhor conforto do Policial Militar e dentro dos direitos humanos do Policial Militar. Então, acreditamos que o objetivo da lei foi esse. E eu vou fazer, eu vou parafrasear, vossa excelência, se o senhor me permitir. Eu lembro que, quando aprovou a lei, o senhor falou assim, comandante-geral da Polícia Militar, 40 horas semanais, não é 160 horas mensais. porque senão eu poderia estabelecer uma escala em uma semana de 70 horas e na outra de 20. Acontece que algumas unidades do Estado, isso foi detectado pelo Coronel Marcelo, subcomandante-geral, que fizeram algumas escalas de 12 por 24 e 12 por 72. Uma semana o Policial Militar trabalha 24 horas, na outra eles trabalham 52, podendo chegar a 56. É lógico que nós proibimos essa prática de escala, por quê? As nossas escalas, nós temos um porto, nós temos, vamos falar assim, para melhor entendimento, nós temos um cardápio de escala que vai se adaptar às unidades. A escala aqui na capital não é a mesma de um destacamento, por exemplo, que tem oito polícias. Lá eu faço a escala inteligente, eu coloco o policial em determinados horários, eu não tenho policiamento 24 horas na cidade, eu não tenho como colocar, eu coloco na escala de acordo com a necessidade. Vai ter um evento na cidade, vai ter uma festa, final de semana é diferente do início da semana, mas, as 48 horas, ela não é uma opção, ela é uma ordem, ela está prevista em uma lei. 40 horas semanais. Às vezes, acontece do policial militar passar dessa hora, por exemplo, ele está no meio de uma ocorrência, ele completa 40 horas semanais e eu falo assim, peraí, eu vou largar essa ocorrência aqui porque eu vou bater ponto ali. O policial militar não bate ponto. Ele continua na ocorrência, pode se estender 12 horas, 24 horas, isso acontece todos os dias. O policial militar vai para outros estados atrás de criminoso. a gente faz essa compensação, a ordem desse comandante já está institucionalizado, é o banco de horas, nós temos um sistema desenvolvido pela Polícia Militar para o controle desse banco de horas. Mas eu sou muito transparente, deputado, eu trabalhei na Rotam, comandei a Rotam, tem um sargento na Rotam lá que tem 600 horas de tanto que ele trabalha, extra. Ele pega a ocorrência, ele fica, ele fica, ele fica dois dias, quando ele não pega o criminoso, ele não vai embora. O pessoal dele, tirou o síndio policial. O que a gente faz? A gente faz a compensação conforme o possível, porque eu tenho uma responsabilidade com a sociedade também. Está certo? às vezes a gente até prolonga as férias, ele tem dez dias úteis, a gente fala, não pode voltar três dias depois, vamos fazer a compensação. Então, a orientação desse comandante é o cumprimento do que está na lei. E as escalas existentes no Estado são aquelas previstas na nossa resolução que está cumprindo o princípio da publicidade. O senhor conhece a resolução. Se tem fatos isolados no Estado que contrariam a resolução, chegando ao conhecimento desse comandante, nós determinamos imediatamente que cesse a prática dessas escalas. Pedido de transferência. A lei, a lei foi aprovada aqui semana, ano passado, no final do ano. Nós estamos ainda fazendo uma adaptação na lei. Confesso para o senhor que nós temos há vários pedidos de transferência com base na lei que não foram ainda deferidos. Eu não tenho condições de deferir todos ainda. Por quê? Porque senão eu vou desguarnecer os policiais que estão na fronteira. Nós temos casos lá de policial militar que constituiu União Estável como a funcionária do Banco do Brasil. Aí ele tem que ir, porque não tem Banco do Brasil na cidade. Poderia ser o inverso. Aí eu tiro o policial, eu tenho visitado as unidades de fronteira, e os policiais estão lá e falam assim, comandante, pelo amor de Deus, não deixa a gente retornar à realidade de dois policiais militares na cidade. Custamos a chegar ao nível de oito, alguns ainda seis. Precisamos, a nossa meta serão doze policiais militares. A gente faz a transferência do policial, normalmente, quando se encerra o curso, depois de três meses, o policial militar apresenta a União Estável e pede para retornar. Eu sei que eu tenho que cumprir a lei, mas eu confesso para o senhor que eu também tenho que achar um equilíbrio no interesse público. Os casos concretos eu vou discutir aqui com a comissão. Distância entre a residência e o trabalho dos policiais militares. A forma que a polícia militar encontrou para minimizar isso aí, eu não encontro policial militar à disposição em todos os municípios. Não adianta, tem município aí que eu tenho um policial que é da cidade, o cidadão não quer ingressar na polícia. Nós temos regiões do Vale de Equitinhão, por exemplo, que as pessoas não têm o curso superior para ingressar na polícia. Aí, eu tenho que mandar policial de Belo Horizonte e outro lugar para lá, porque eu não posso deixar de estar presente também. O que a gente tem feito é o concurso regionalizado. Só que, às vezes, acontece do policial militar, ele é de juiz de fora e presta concurso para a capital. Aí, ele forma aqui na capital e fica pedindo para voltar para o juiz de fora. Mas, ele preçou o concurso para Belo Horizonte. Eu tenho que ser honesto até com os candidatos. Ele tirou a vaga de alguém que poderia estar aqui em Belo Horizonte. Mas, nós sempre buscamos o equilíbrio. Nós temos um sistema na polícia que regula isso aqui. É complicado. Nós já perdemos policiais no início desse ano que estavam deslocando do trabalho para a residência. Depois de 12 horas de serviço, cansado. Mas, eu não consigo. Nós temos o Instituto da Casa Funcional. A maioria, 72% das nossas casas funcionais, elas são destinadas aos praças e muitas delas são cedidas pelo prefeito, justamente para tentar minimizar essa questão de residência e trabalho, essa distância. Tentativa de roubo. Não existe nenhum documento da Polícia Militar que permita qualquer... que seja maquiado qualquer dado. Eu nem vou mostrar aqui devido ao tempo, mas eu tenho aqui a planilha, eu posso deixar com o senhor. Eu faço um controle de todas as unidades em termos de roubo tentado, roubo consumado, da natureza 99 mil. A gente faz esse controle, faz cinco auditorias, existe casos que nós temos que mudar a natureza, mas a maioria é que registrou como roubo e depois a gente tem que colocar como furto, porque a pessoa falou que o celular foi roubado, mas era para efeito de seguro. Não tinha sido roubado nada. Então, não existe nenhuma autorização do comando geral. Todos os casos que chegam ao meu conhecimento eu abro procedimento apuratório. Nós queremos apresentar uma estatística verdadeira e não uma estatística mentirosa. Lares Gerais é um grande desafio, foi um programa antigo, nós temos vários casos de conjuntos habitacionais que os policiais militares estão morando lá e eles estão recebendo ordem para desocupar o imóvel por inadimplência em relação às vezes até até alguma despesa com o próprio condomínio. Eu tenho tratado isso aqui, isso aqui é um programa gerenciado pela SESP, a gente precisa resolver isso aqui sim, deputado, mas eu não tenho essa solução. O Promorar, o Promorar não tem nenhuma destinação de recursos atualmente, nem o repasso para o IPSM está sendo feito. Índice de suicídio, eu sou um comandante muito humano, nós estamos desenvolvendo algumas ações através do nosso corpo técnico, os nossos psicólogos para evitar o suicídio do policial, o problema é que o policial está com a arma na cintura, ele decide suicidar, ele tira a arma e atira na cabeça, eu fiz questão de ler um estudo sobre isso, o cidadão não, ele vai ter de comprar arma, ele vai ter de subir no prédio, aí chega lá e não tem coragem, ele não pula, policial não, hoje nós estamos com uma fatalidade aí, pegou a submetralhadora, uma carabina, deu cinco tiros no peito, regime de rajada, nós não tínhamos nenhum registro de depressão por parte desse policial, policial novo, exemplar, trabalhava no GEPAR, difícil de explicar, patrulha unitária, nós temos esse serviço, principalmente no 22º Batalhão, é um protocolo que a Polícia Militar tem, o policial militar que trabalha na patrulha escolar, é numa região, patrulha unitária, é numa região comercial, ele não faz essas abordagens, ele sempre tem outra viatura próxima dele, policiamento a pé, é o conceito antigo de Cosmo e Damião, é sempre dois, agora eu vou apurar os casos, pois é, mas a ordem é sempre lançar dois policiais, agora, às vezes eu lanço um no esquino e uma na outra, ele está quase no visual um do outro, os policiais que trabalham na patrulha unitária, só para você ter ideia, é aqui no 22, são voluntários, se tiver algum policial que não queira, eu não vou escalar ele, obrigado, tem que concluir, ok, estou concluindo aqui, a última pergunta, armamento para redistribuição para as unidades que estão no interior, já redistribuímos 253 armas, estamos adquirindo 350 armas, serão todas destinadas aos destacamentos, igual estou dizendo para o senhor, polícia lá na fronteira tem que estar com o fuzil 762, então nós já estamos fazendo essa redistribuição, porque o credenciamento, deputado, ano passado, nós evoluímos muito, mas eu assumo o compromisso com o senhor aqui, que se tiver essa demanda, ela não é do meu conhecimento, porque nós credencemos muito, agora todo policial militar que sai de qualquer curso da polícia militar já sai credenciado, e uma inovação, o credenciamento era de dois em dois anos, eu estou cortando essa regra. Obrigado, comandante, passo a palavra em luz do deputado João Leite para as suas perguntas, deputado. Obrigado, presidente, eu queria saudar a todo o comando da polícia militar aqui presente para a satisfação da comissão de segurança pública, nós estamos sempre trabalhando e sem ver muito o rosto dos militares que comandam, por quatro anos eles não vieram aqui, comando da polícia militar não veio nessa comissão, foram quatro anos em que nós utilizamos a construção do Estado, convocamos o comando da polícia militar e eles não compareceram à comissão de segurança pública por quatro anos. Então, a primeira coisa que nós temos que comemorar aqui nesta manhã é um novo momento de relação da comissão de segurança pública da Assembleia com o comando da polícia militar. Quero agradecer ao comandante Giovanni, que representa toda a tropa, esse respeito com a Assembleia Legislativa e com a Comissão de Segurança Pública é um novo momento. Quero saudar também oficiais da reserva, vejo ali alguns lutadores, as praças também, representando as nossas praças, todos na reserva, mas eu senti aqui que vão ser convocados. nosso comandante Sávio, prepara, porque, pelo jeito aqui, eles não estão aposentados, eles estão na reserva, então, pode ser a qualquer momento convocados para o trabalho. Então, prepara, porque a qualquer momento nós precisamos de vocês. Depois, os números são impressionantes, por isso, deve estar tendo muita reclamação, mesmo que o povo está trabalhando demais. Os números são impressionantes. Quero parabenizar não apenas o comandante, claro que é o comando dele, mas a polícia militar toda. Que números impressionantes. Parabéns. Parabéns. Eu não tinha uma expectativa de num momento tão grave como este da nossa vida e muitas pessoas não tinham uma expectativa de tão rapidamente ter números tão contundentes do trabalho da polícia. Comandante, leve à polícia militar o reconhecimento da comissão de segurança pública da Assembleia e eu creio que da Assembleia legislativa de todos os deputados e de todos os deputados. Eu me lembro, comandante Giovanni, do meu pai. Meu pai serviu na rua. Meu pai era da guarda civil e eu lembro dele falar comigo quando eu presidi a comissão de direitos humanos da Assembleia. Ele falava comigo, para de falar que você defende direitos humanos. Quem defende direitos humanos é o policial na rua, põe o peito para morrer. E eu me lembro muito dos colegas do meu pai de rua, da Avenida Afonso Pena, num tempo que nós não tínhamos a violência que nós temos hoje. Eu me lembro deles irem jogar carta, jogar truco lá em casa, os policiais, colegas do meu pai. E eu me lembro de um dia, comandante Giovanni, que eu perguntei para o meu pai, ele falou, esse guarda suicidou. Estou falando da década de 60. Ainda bem que o senhor está acompanhando com psicólogos, eu sugiro psiquiatras também, porque era um tempo que não tinha essa violência, mas aquele policial suicidou. Eu fiquei tão abalado, eu fiquei perguntando para o meu pai, por que, pai? Aí meu pai falou comigo, filho, o nosso trabalho é muito duro, nós não sabemos se nós vamos tomar um tiro no momento, essa expectativa é muito dura. Eu fico vendo o Rodrigues perguntar quanto tempo que os policiais estão trabalhando, eu lembro, cinco filhos na Vila Oeste, porque a polícia, ela ficou fora da Contorno. Muitos são novos aqui, não vão entender o que eu estou falando. Minas Gerais, Belo Horizonte, foi pensado para dentro da Avenida do Contorno, 100 mil habitantes. Eu fui morar na Vila Oeste, meu pai policial morava na Vila Oeste, ele caminhava da Vila Oeste para pegar o bonde na Nova Suíça, com a farda dele correndo risco, depois com a transferência da polícia ostensiva da Guarda Civil para a Polícia Militar, eu lembro do tamanho do quinto batalhão que fica na Avenida Amazonas, foi ocupar o antigo Instituto João Pinheiro. Os policiais militares moravam fora da Avenida do Contorno, a gente era conhecido como pé molhado, porque aquela região da Vila Oeste era toda lagada, hoje passa a via expressa, e os policiais que moravam no Veracruz eram conhecidos de pé vermelho, por causa do minério, então chegava de bonde os pés molhados, os pés vermelhos, então os policiais eram alguém que estava fora da população de Belo Horizonte, moravam fora, eu fico sempre pensando nisso que o Rodrigues fala, porque a maioria dos países policiais, as pessoas ligadas à saúde, moram perto do seu trabalho, e nós nunca pudemos atender isso para os nossos policiais e para a área de saúde e outras áreas fundamentais, porque o policial, isso é outra coisa para contar no número de suicídios, o deslocamento dele, o tempo que ele fica exposto com a farda dele em relação aos criminosos, tudo isso é estresse para o trabalho policial, eu creio que nesse momento só Pedro Deoporto não está satisfeito com o deputado, eu já estou quase lá, passou para seis? Passou, estava quatro e pulou para seis, Rodrigues, eu peço mais um minuto. Vossa Excelência conclua. Só Pedro Deoporto não deve estar satisfeito, eu estive em Pedro Deoporto ontem, minha mãe reclamando, reclamando também meus irmãos, que eles querem o capitão Giovanni de volta, que foi o homem que mais prendeu o criminoso na história de Pedro Deoporto, então, ele quer, ele quer de volta. Por fim, quero deixar uma pergunta, diz meu irmão Dér, que tem as viúvas do capitão Giovanni, expliquei para eles, é coronel, gente, não é mais o capitão que deu segurança para Pedro Deoporto. Última pergunta, na verdade, eu fiz, não fiz pergunta nenhuma, só uma pergunta. Comandante, qual será a sua orientação, a orientação do comando aos nossos policiais militares nas ruas agora, depois desse bárbaro, dessa bárbara morte, dessa cidadã mineira, numa manifestação, a manifestação, ela é democrática, mas queimar pneu e matar uma cidadã que está indo para o trabalho, solicitei, inclusive, um requerimento para visitarmos a família dessa pessoa, é muita irresponsabilidade. Qual será a orientação agora, nessas manifestações, para guardar a vida das pessoas? Por fim, eu concordo com o meu pai, artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o maior defensor dos direitos humanos é o policial, ninguém é como ele, na madrugada, na rua, colocando o peito para salvar e para defender a população. Obrigado. Obrigado, deputado João Leite, a presença, registra também a presença do deputado Tito Torres. Comandante, o senhor tem a palavra para a resposta. A Polícia Militar, ela tem como os pilares da atuação os direitos humanos. E também nós respeitamos todos os direitos conquistados pela sociedade ao longo da nossa história brasileira, direito à manifestação é um dos direitos que nós preservamos, mas nós não vamos aceitar que o direito à manifestação sobreponha o direito à vida. O bem maior a ser tutelado por todos nós que estamos aqui, todos nós, dependendo de ser policial ou não, é a vida. Então, eu não posso deixar que o direito à manifestação seja maior que o direito à vida. E o que aconteceu lá em frente ao FMG foi isso aí. Foi uma inversão. Jugaram o Miguelito para que as viaturas do Batalhão de Choque e do 34º Batalhão não chegassem, estourassem os pneus antes. Usaram a faculdade paga pelo povo para colocar, para guardar os pneus que foram utilizados para fechar a via. Eu participei de uma manifestação lá e que a tropa de choque teve de atuar porque eles estavam de dentro da faculdade jogando pedra nos ônibus que estavam passando na via. Começou a quebrar o ônibus e atingiu as pessoas que estavam dentro dos ônibus. Aí nós tivemos de ir com a tropa de choque para lá. O que eu vou fazer? Acertei isso ontem, inclusive, na reunião de secretariado. Eu não posso entrar dentro da faculdade, a lei não me permite e não existe um convênio. Antes, a gente estava lá com a cavalaria, mas esse convênio cessou. Respeito, lá é a área federal, mas, da porta para fora, a Polícia Militar vai atuar. E eu não vou deixar que eles repitam essa ação, mas não. Agora, o que eu vou fazer é um protocolo internacional e eles vão saber na hora. Obrigado, comandante. Pedro Leopoldo, estou esquecendo de Pedro Leopoldo ou não? É para responder de Pedro Leopoldo? Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é minha terra amada, eu vou receber o título de cidadão honorário lá, vou me tornar um cidadão lá da cidade. Eu, todas as unidades que eu servia, eu sempre ofereci o meu melhor e lá não foi diferente, não. Um abraço a todos, abraço a família do senhor lá. Obrigado, comandante. Presidente, você passa a palavra ao líder de governo, o deputado Luiz Gilberto Carneiro. O vassalense tem a palavra. Meu caro presidente, sargento Rodrigues, sargento, eu queria em seu nome parabenizar essa comissão tão atuante aqui na casa. Não é de hoje que a gente já acompanha as comissões anteriores da qual o senhor e o João Leite estavam sempre presentes, agora bem fortalecidos aqui. e eu fico feliz. E feliz mais ainda, hoje aqui, coronel Giovanni, com a presença do senhor. Eu me lembro muito bem quando eu assumi a liderança de governo e a equipe já estava montada e que eu, numa conversa com o sargento Rodrigues, ele que realmente conhece a fundo a área de segurança de Minas Gerais, ele me falou, Luiz, a escolha não poderia ter sido melhor nos comandos, não só da Polícia Militar, mas do Corpo Bombeiro e da Polícia Civil. Certo, sargento? E a gente está tendo essa felicidade aqui hoje da presença de vocês dentro desse projeto fantástico que é do presidente da casa e aprovado pelos nossos parlamentares, não só pelo conhecimento que todos estão tendo aqui, mas a presença também, não só dos secretários, mas também eu nunca vi tanto parlamentar participando das reuniões. eu acho que isso está sendo muito produtivo e hoje aqui a gente está vendo como o João Leite colocou aqui os índices realmente muito positivos para a nossa polícia, essa que já é o orgulho de todos nós, porque é um exemplo para o Brasil e eu acho que aqui a gente tem muita coisa boa para estar, inclusive, ensinando para outros estados. Mas eu queria me referir um pouco ao Berlândia, porque eu acho a região do Triângulo Mineiro, até porque eu acho que cabe a todos nós aqui, a cada um, está cuidando da sua região, está olhando a sua região e confesso para o senhor, lá o que nós temos é só que elogiar, elogiar e muito o coronel Cláudio Vitor pelo trabalho que está sendo feito, pelo apoio, pelo trabalho dele, o apoio que ele está recebendo também, não só do Ministério Público, mas também da população de Uberlândia. eu queria citar a sua Uberlândia, por exemplo, a nossa, na cidade de Uberlândia, nós chegamos, João Leite, a ter mais de 80 invasões urbanas e rurais. Hoje isso acabou, hoje isso é coisa do passado. Então, veja bem, é a atuação da polícia, é aquilo cuidar, realmente, da população e nós temos tido um resultado fantástico. o policiamento comunitário é outro sucesso, que eu diria que só quem tem e quem vê de perto sabe o quanto isso é importante. Enfim, eu acho que o nosso tema aqui é só que elogiar, comandante, aí eu fico feliz, porque o senhor é uma pessoa que a gente já o conhece bastante e nos permite essa, eu diria, essa proximidade de estar sempre prontos para estar atendendo os parlamentares, que o senhor sabe que através deles a gente pode trazer as demandas de cada região e de Minas. Então, eu aqui não tenho pergunta a fazer, eu só tenho que agradecer e quero, como todos aqui, me colocar também à disposição sempre da Polícia Militar de Minas Gerais. Deixa eu aproveitar um pedaço do tempo, Luiz Humberto, só para agradecer em relação à preservação da área do manancial que abastece os hospitais Biocor, Vila da Serra e Hospital dos Olhos. A polícia teve um trabalho espetacular, dar um tempo, a irresponsabilidade ali é dos líderes. Como ocupar uma área amontante do manancial que abastece hospitais? As pessoas pobres são simples, agora os líderes têm que saber isso e a Polícia Militar teve uma atuação irreparável, foi muito bem e está garantindo a pureza da água para os hospitais que atendem SUS, atendem os pobres e que estavam correndo risco. Obrigado pelo tempo, líder. Obrigado, deputado João Leite. Agradeço a intervenção do deputado Luiz Humberto Carneiro. A presidência regista agradece a presença do deputado Ulisses Gomes. A presidência passa a palavra ao deputado Gustavo Aladásio. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente e deputado do Sargento Rodrigues em nome dele cumprimentar os demais deputados aqui presentes. Sentindo... Ah, não, já ia falar que estava sentindo falta de uma deputada, eu não tinha visto a deputada Andréa de Jesus representando as nossas deputadas da bancada feminina aqui. Então, as deputadas, a deputada presente e os deputados, meu cumprimento, meu respeito a este amigo a quem eu considero como amigo, tenho orgulho de chamá-lo como amigo, esse nosso comandante geral da Polícia Militar, Coronel Giovanni, que foi colega nosso de trabalho por alguns anos aqui na Assembleia Legislativa e apenas para parabenizá-lo, também seguindo a linha desse líder amigo, deputado João Leite, a linha de... acompanhando de perto essas boas notícias da queda da criminalidade no nosso estado de Minas Gerais, apenas para parabenizar o comandante geral e a corporação da Polícia Militar de Minas Gerais pelo excepcional trabalho que vem desempenhando. acho que uma das principais, uma principal reivindicação da população hoje, pelo menos dos cidadãos de bem, é segurança, é se sentir seguro. Eu acho que a Polícia Militar vem cumprindo a contento o seu dever, a sua obrigação e vem correspondendo à altura daquilo que os mineiros esperam. Eu tenho, na verdade, apenas uma solicitação, comandante, que eu sei que não está apenas... não é algo que a sua autonomia lhe permite resolver por si só, mas eu acho que esse pleito que o senhor leve ele ao governo do estado, assim como nós também levaremos nas visitas que fazemos quase que semanalmente ao governo, que é de continuarmos investindo em viaturas, em especial em patrulhas rurais, para as cidades do interior do nosso estado. 90% das cidades do interior do nosso estado tem uma zona rural grande, extensa, com estradas vicinais de difícil acesso, pelo menos em alguns momentos do ano, por conta da chuva e da pouca estrutura que tem para mantê-las em bom estado, essas estradas vicinais. Então, mantermos constantemente doações de patrulhas rurais aos municípios do interior do estado é algo fundamental. Eu diria, inclusive, daria uma sugestão sendo algo... eu não conheço muito da estrutura organizacional. Sabia que eu ia me enrolar, mas não tinha outro caminho, coronel, da polícia militar, mas, então, eu queria dar uma sugestão seguindo mais ou menos o que foi feito há alguns anos atrás e que vem surtindo efeito na área da saúde com os consórcios de saúde. Quem sabe, num primeiro momento, criarmos, entre aspas, consórcios da segurança pública com estas viaturas, essas patrulhas rurais, que criássemos lá um conjunto de cinco, dez municípios que estão próximos uns dos outros para termos lá duas, três viaturas percorrendo estes municípios de maneira diária e constante, o que eu acho que traria esse sentimento de segurança, inclusive, a essa população que vive nas zonas rurais dos nossos municípios do interior do Estado. Então, são essas as considerações, no mais, as minhas homenagens a toda a polícia militar aqui, representada por diversos coronéis, senentes coronéis da sua corporação, o meu reconhecimento pelo esforço, pelo trabalho e pela dedicação dos senhores. Muito obrigado e obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Gustavo Aladares, a presidência. A presidência agradece a participação do deputado Gustavo Aladares e passa a palavra ao primeiro vice-presidente da Assembleia, o luso-deputado Antônio Carlos Arantes. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sérgio Rodrigues, cumprimentar, cumprimentar, pelo belgão, que o trabalho faz nesta comissão, cumprimentar todos os deputados aqui presentes, a deputada também, Andréa de Jesus, cumprimentar o coronel, uma satisfação, o coronel Giovanni Teu, no comando da nossa gloriosa PM, a melhor polícia militar do Brasil, e na sua pessoa, cumprimentar também todos os militares aqui presentes. quando o governador anunciava ali seus secretários, seus diretores aí dos, dos seus órgãos, eu sempre perguntava para os amigos, perguntando opinião. Aí eu tive oportunidade na época lá com João Leite e Sargento Rodrigues. E aí, o que vocês acham da indicação do coronel Giovanni? Aquela, foi aquela manifestação espontânea. Excelente. E excelente está sendo isso, coronel. é porque realmente a pessoa certa, no lugar certo, com garra, com conhecimento e a demonstração que hoje ficou muito clara. Então, parabéns na sua pessoa que recomendar todos os militares mineiros aí pelo trabalho. Estamos muito felizes com o Queiroz, lá na nossa região, Pós-Calda, São Sebastião do Paraíso com o Chaves, vemos realmente os números têm sido aparentes, de forma positiva. Então, é muito bom estar de todo mundo. Parabéns. Proerde é uma coisa que realmente é fantástico, sabe? Precisa ampliar. O Proerde economiza, economiza por estados, vandalismo, drogas e vai por em diante. Então, ficamos muito felizes com esse programa e aonde chega o Proerde as coisas avançam. Então, apoiamos e esperamos que seja ampliado. Segurança no campo realmente é um grande problema, nossa região, principalmente, margem de vidas de São Paulo, os bandidos vêm de São Paulo para Minas, são bandidos mais perigosos e realmente precisamos muito do apoio da Polícia Militar, da Civil e tem tido muitos problemas. Acho até que melhorou, mas precisamos avançar mais. Semana passada eu estava lá na minha cidade, Jacuí, aí brincaram. antes, quando tinha algum barulho de carro andando para a rua de madrugada, a gente assustava, porque sabia que ia estourar o banco. Agora, esses dias, até um sobrinho meu estava vindo de São Sebastião do Paraíso e viu que o barulho tentou desviar para uma outra rua e foi ver um tanto de polícia militar. Então, agora está sendo o contrário. Nas madrugadas, quem está invadindo as cidades do interior está sendo um comboio de polícia militar. Coisa boa, parabéns. inclusive me mandar foto. Fiquei muito feliz de ver que isso está sendo também uma ação inteligente. Pega muitos polícia de várias cidades com viaturas e roda cidades pequenas ali, como aconteceu na minha cidade de Jacuí. E isso gera uma sensação de segurança e de mais tranquilidade para o nosso povo. Parabéns. Se eu entendi, eu queria até a minha pergunta vai nesse rumo, são duas pequenas perguntas. A polícia ambiental pelo que eu entendi, foi que agora ela vai estar mais armada e vai também não só promover o serviço na área ambiental. É isso mesmo? Ué, que bom. Isso é muito bom, que é uma forma até de se tornar mais, dar mais resultado também nas ações da polícia. É importante. Agora tem uma outra questão, sabe, Toranel, que isto realmente tem prejudicado muitos municípios, somente os municípios pequenos, que é o tal do plantão regionalizado, que envolve também a polícia civil. Aí o sujeito briga lá no boteco, em Jacuí, por exemplo, briga lá no bar, só tem duas polícias, tem uma viatura, eles colocam aquele cidadão na viatura e levam para Passos. Anda de estrada de terra, se está chovendo tem que dar uma volta muito grande e a cidade fica aberta, então fica ali desguarnecida. ontem ainda falamos isso com o Mário, o coronel, o general, que é o secretário, é uma coisa que não dá para entender, porque hoje com a tecnologia digital, poderia fazer de forma por Skype, sei lá, videoconferência, teria que ter forma nesse sentido ou, hoje é mal, o sujeito vai ficar quieto até no outro dia, porque senão a cidade fica desprotegida. Mas é isso, mas parabéns pelo trabalho, a gente fica muito feliz e estimulado. Muito obrigado. Uma palavra para o coronel Giovanni. Deputado, obrigado aí pelas palavras e reconhecimento. Nós temos feito realmente um reforço das frações que estão no interior, só dando uma notícia para o senhor, nós estamos com 52% de redução de explosão de caixa eletrônica no estado de Minas Gerais, 52%. Esse mês nós não tivemos explosão. no mesmo período do ano passado nós tivemos oito, esse ano nós não tivemos. Mas o recado está sendo dado para eles, tolerância zero nesse tipo de crime aqui, para todos, mas esse tratamento diferenciado. Sobre a polícia ambiental, eu tive a satisfação de participar, como eu falei, aqui de uma audiência pública, o senhor estava presente com vários produtores rurais lá da região do senhor e havia uma preocupação se a polícia de meio ambiente ia ser polícia comunitária, não sei se eu lembro disso. O pessoal falou assim, pô, a polícia vai lá me visitar e vai fiscalizar o comerci, não, nós vamos achar um conceito operacional que atenda o princípio da universalidade. Então, o que nós fizemos? Nós criamos o GEPAM, é o Grupo Especializado em Patrulhamento Ambiental. Ele vai, a maioria das demandas do meio ambiente, nós quase 100%, é fruto de DDU, de denúncia. cortaram a árvore em tal lugar, fizeram lá assoreamento de uma nascente, aí a polícia ambiental vai lá. Mas no trajeto, ela para em alguns pontos específicos e faz uma blitz lá na zona rural, nas vias, nas estradas vicinais. Para ela fazer essa blitz, ela precisou de um treinamento diferenciado e de armamento. Porque se ela vai fazer a blitz, ela pode deparar lá o que a gente chama entre asas de um bonde do crime, dos criminosos fortemente armados e o policial ambiental só com a PT na cintura. Então, nós destinamos um armamento pesado para eles, treinamos, capacitamos e agora eles fazem também o serviço de blitz nas rodovias. Respondi o senhor? Plantão regionalizado. A polícia civil adotou esse sistema devido à carência de efetivo. O doutor Wagner, ele vai ter oportunidade de vir aqui na Assembleia Legislativa, ele vai anunciar, e eu nem me permitiu que eu falasse, mas ele já anunciou isso lá no secretariado, ele está com um projeto de delegacia virtual, o uso da tecnologia. A gente vai ter que fazer um projeto piloto para ver se funciona. Nós temos algumas regiões de Minas Gerais que a internet ainda não está com a velocidade suficiente para transmitir, por exemplo, áudio e vídeo, mas ele vai apresentar esse projeto, eu não conheço ele a fundo, mas sei que tem a ideia. A Polícia Municipal minimizou essa questão do plantão regionalizado com o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Hoje nós temos quase 800 municípios dos 853 que já praticam o termo circunstanciado de ocorrência. Acontece muito o seguinte, o cidadão desloca como conduzido para a cidade 200 quilômetros e volta como caroneiro, porque chega lá o delegado e fala assim, não, não voltou, é fragante, não. O polícia tem que pegar o conduzido e voltar com ele, porque ele não tem dinheiro para voltar, nem ônibus para voltar para a terra dele. Então, os policiais reclamam disso com a gente também e a gente precisa achar uma alternativa tecnológica ou real para essa questão do plantão regionalizado. Obrigado, comandante. A presidência passa a palavra ao deputado Coronel Sandro. O senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Coronel Giovanni, prazer receber o senhor aqui. e os demais oficiais que o acompanham. Eu não preciso dizer do quanto eu sempre fico muito satisfeito quando vem a essa casa nossos amigos da polícia militar. Eu vou tentar, viu, presidente, estar dentro dos cinco minutos, vou fazer um esforço, prometo. Comandante, sem mais delongas, eu não vou me ater às questões da... programas, propostas, como que a polícia militar está realizando o trabalho, não, porque para a gente ganhar tempo. Eu só vou fazer menção ao que o senhor nos disse aqui. Presença em 853 municípios, mais de 200 distritos, 1 milhão e 300 mil atendimentos em quatro meses, 718 mil ocorrências, 17% de redução no crime de homicídio, 27% de redução nos crimes violentos, 38% na redução do furto de veículos, 132 mil e 104 prisões e apreensões, 52% de redução de explosão de caixa eletrônica. Na oportunidade, o senhor fez uma menção a um registro do Atlas da violência, é quanto maior o número de armas apreendidas, maior a redução do homicídio. Verdade? Só que tem que lembrar, armas apreendidas são armas ilegais, irregulares, não armas que estão na mão do cidadão de bem. E fazendo uma lembrança, comandante, o Senado hoje vota a retirada do ordenamento jurídico do decreto do presidente que permite que o cidadão de bem tenha uma arma em sua casa, tenha posse. Então, eu já vou deixar aqui um pedido aos senadores de Minas Gerais, Anastasia, Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, não votem essa matéria para desarmar o cidadão de bem e deixar o bandido armado, porque qualquer homicídio a partir do voto de vossas excelências vai ser acreditado na conta de cada um. Porque nós já temos dados nesses primeiros meses de governo que houve aumento de 10% no número de armas legais no Brasil e redução de 23% nos homicídios no país. Não é a arma que mata, é o bandido que está por trás dela é que mata. E o homem de bem não mata a não ser para se proteger e proteger a sua família e proteger o seu patrimônio. Então, fica aqui o registro. O senhor falou sobre o déficit de 13 mil policiais militares nos preocupa principalmente com a possibilidade de que isso aumente assim que seja aprovada ou na iminência de aprovação da reforma da Previdência. Temos que encontrar alternativas para isso. Sobre a questão da Minas Segura que é um grande programa a parte rural talvez ainda tenha uma deficiência precisamos de ideias a criação do GEPAM o uso do policiamento ambiental nisso a ideia do consórcio que deu foi interessante já trabalhamos isso há um tempo atrás mas tem uma lei que não permite consórcio de segurança viu que foi feito para impedir um consórcio de segurança na época do governo Anastasia e ampliar o policiamento nos distritos com a presença também seja alternativa a gente tem que trabalhar nisso. gostei muito da lembrança que o senhor fez da reintegração imediata de posse das invasões em propriedades rurais o TCO imediato mas temos que ir mais longe comandante como os invasores estão em flagrante permanente a desocupação tem que acontecer assim que a polícia tomar ciência e não só fazer o registro do TCO porque hoje o MST com o eufemismo de ocupação não se trata de ocupação não é invasão são terroristas armados que destrói propriedade destrói maquinários impedem as pessoas de acessar suas propriedades é o que estranho não é novo é o que o bendito Lacal Marx chamava de lumpen proletariado que é a escória abaixa do proletariado é bandido é criminoso é ladrão é enfim qualquer um que não tem nenhuma classificação esteja ao arrepio da lei são esses hoje e nos venderam durante muito tempo a ideia de que fazem ocupações sob o pretexto do fim social mentira são terroristas que invadem propriedades e a polícia militar se tomar medidas nós temos que mudar isso invadir o terra desocupação imediata porque não há mais espaço no Brasil da lei e da ordem para esse tipo de bandido comandante sobre a digitalização da rede de rádio eu sei que é um orçamento elevadíssimo pode contar comigo com a emenda parlamentar para ajudar um pouco não sei se eu vou poder ajudar na totalidade mas nós temos interesse de ajudar sim para que isso aconteça e deveria ser um programa para abranger todo o estado de Minas Gerais tem que ser violência doméstica achei muito oportuna a colocação do senhor esse trabalho que a polícia militar faz em atendimento e na prevenção e também na reação à violência doméstica eu teria uma sugestão comandante são vítimas de violência doméstica não só as mulheres embora talvez o possam ser na sua maioria mas são vítimas de violência doméstica crianças que são estupradas idosos idosos independente do gênero ou do sexo e eu vou contar vou ter que contar homens também são vítimas de violência doméstica é enfim eu acho que associar a violência doméstica ao gênero eu até aceito nesse momento porque pode ter uma grande maioria talvez seja de mulheres que são vítimas da violência doméstica e nós não podemos permitir isso mas nós temos também que ter um atendimento para as outras pessoas os outros seres humanos para concluir por favor estou concluindo por exemplo casal de lésbica em Brasília matou uma criança porque ele não queria ser menina cortaram o pênis dele e está preso lá violência doméstica e tem outros casos só para citar então meu comandante para fechar eu só tenho uma pergunta a fazer para o senhor porque o resto é só elogio para a nossa polícia militar de Minas Gerais nesses 244 anos que nós estamos aqui construindo o território mineiro o assassinato de Edir Alves Guimarães no dia 14 quando ela inalou a fumaça produzida pelos pneus queimados em frente à Universidade Federal de Minas Gerais aquilo para mim é dolo eventual tem que sair um homicida ou vários homicidas identificados ali para serem devidamente processados nos termos da lei e comandante como a polícia militar estava presente lá eu acredito que a polícia militar deva ter muitas informações imagens identificação de pessoas que estavam lá que colocaram fogo naqueles pneus que provocaram a morte da dona Edir Alves Guimarães que deixou oito filhos eu gostaria que o senhor se não tivesse se não estão organizados que preparasse isso tudo além da ocorrência policial militar que foi feita que encaminhasse para a polícia civil que encaminhasse para o Ministério Público para que esses assassinos sejam identificados e sejam punidos dentro do que prevê a legislação brasileira coronel Santos para concluir concluindo é isso comandante minha única pergunta para o senhor se tem esses dados e se tem que o senhor encaminhe para os órgãos competentes para fazer justiça a dona Edir Alves Guimarães obrigado comandante o senhor tem a palavra assim que nós tomamos conhecimento do incidente na verdade ainda durante o socorro quem socorreu aquela senhora foi um tático móvel do 34º Batalhão o protocolo talvez era até esperar a chegada do SAMU mas eles viram a gravidade e o trânsito estava todo fechado o SAMU não ia conseguir chegar olha a irresponsabilidade quando se fecha uma via a ambulância não chega aí socorreram com a própria viatura que estava mais próxima heróis chegaram lá o médico chegou e falou olha o estado dela é muito grave nós temos nós temos várias filmagens só que o deputado coronel santo tem que dizer o seguinte vários deles estavam com bandana na cara no rosto estavam terroristas isso não é manifestante isso não é manifestante existe uma lei que proíbe esse tipo de ação quando das manifestações e voltaram para dentro da faculdade então nós já encaminhamos para a polícia civil estar junto com o Redes as filmagens são várias filmagens feitas pelos próprios policiais militares pela própria polícia militar e eu vou tomar a liberdade deputado sargento Rodrigo se eu permitir eu vou encaminhar para a comissão de segurança pública todos os registros que nós temos lá ok para que eu acho que tem que ser severo bem rigoroso ali eu acho que tem inclusive competência da polícia federal porque se eles usaram a universidade federal para se omisiar a polícia federal tem que atuar também apesar que o crime foi praticado e lá tinha um laboratório de droga comandante recentemente desculpe a interrupção mas esse assunto isso me deixa tão irritado porque aí depois eu recebi uma carta da reitora da UFMG tentando explicar agora explica então agora reitor o assassinato explica a intervenção do senhor já acessou por gentileza comandante o senhor já concluiu ok presidência convida fazer o uso da palavra o deputado Carlos Henrique o assenamento tem a palavra já boa tarde a todos dizer da nossa alegria de tê-lo aqui coronel Giovanni e eu não poderia ter outra observação senão de prestar aqui todas as homenagens a corporação da polícia militar e dizer da minha satisfação em ver o modelo de estratégia e planejamento que estão sendo apresentados nesta reunião protocolos esses que resultam e vem resultando na diminuição do índice de violência no nosso estado eu ouso dizer aqui que a polícia militar do estado de Minas Gerais é a mais eficiente polícia em todo o país e a causa e que vem causando naturalmente mais temor nos bandidos apesar da audácia desses bandidos mas vale um recado para os bandidos que ousam vir agir no estado de Minas Gerais encontrarão aqui uma polícia que respeita a legislação mas uma polícia que tem sobretudo coragem ousadia e destemor e no combate na iminência de um combate certamente que nós não queremos que nenhum dos nossos policiais sejam alvejados como há órgãos de defesas dos direitos humanos que orientam o seguinte que no combate o policial ele deve primeiro ser alvejado para depois reagir nós já ouvimos isso aqui é um total descalabro um total absurdo isso mas nessas ações bandido aqui tem que entender que há uma polícia enérgica e eficiente sobretudo então nós queremos aqui eu quero fazer algumas perguntas o atual governo e não vale uma crítica apenas uma observação cancelou o contrato com as empresas de vigilância nas escolas e a orientação é que se faça um convênio ou um plano de ação que envolva a polícia militar que já está sobrecarregada nas suas ações mas dado a esse novo essa nova orientação o que a polícia militar vem fazendo nesse respeito com relação a segurança nas escolas que a mim pessoalmente muito preocupa porque nós estamos acompanhando o aumento do índice de violência nas escolas e em algumas situações até com óbitos de alunos quando não a violência entre professores e o uso de entorpecentes dentro das escolas e fora delas também então continuo a ter ações de marginais e traficantes que atuam na porta das escolas eu não sei se o senhor falou sobre a polícia ambiental mas como tem se dado o trabalho da polícia ambiental no nosso estado polícia militar ambiental quais são os dados quais são as informações do trabalho da polícia e o sargento Rodrigues ele fez muitas perguntas todas elas pertinentes e importantes e foram respondidas de pronto pelo senhor mas uma preocupação é com respeito realmente aos policiais que residem em área de risco como que se dá a política de moradia desses policiais e lamentar realmente esse índice de suicídio entre policiais que não é o primeiro caso que vossa excelência o senhor apresentou aqui mas a gente vê habitualmente algumas ocorrências nesse sentido então eu acho que é preciso realmente implementar uma política social sobretudo que abraça esses policiais que estão realmente sobrecarregados são heróis heróis do nosso estado merecem realmente todo o nosso respeito e toda a nossa consideração era isso obrigado comandante comandante o senhor tem a palavra obrigado deputado pela participação pela participação do senhor no nosso comando também nós temos sempre contatos e o senhor tem participado com sugestões e realmente participativo nas causas da segurança pública em relação a presença da polícia militar nas escolas nós já temos o nosso portfólio de serviços a previsão da realização de alguns serviços destinados à escola nós temos na parte preventiva nós temos o PROERD que é a presença do policial ali dentro nós tivemos muitos alunos participando do programa no ano de 2018 estamos com a meta de aumentar o número de turmas que vão ser contempladas por esse projeto nós temos a patrulha escolar teve um determinado momento a política era destinar uma viatura exclusiva para a patrulha escolar hoje nós não temos condições de fazer isto a gente tem feito dentro do princípio da universalidade que as viaturas que fazem o atendimento da comunidade dediquem um tempo para a realização da patrulha escolar então se a viatura está desempenhada ela não está empenhada em ocorrência ela tem um cartão programa e o cartão programa contempla a ida até as escolas e nós vamos colocar agora como indicador a realização de visitas à diretoria da escola então o policial vai parar a viatura vai desembarcar vai ficar lá cinco minutinhos vai falar como é que está aí tem algum grupo que está se mostrando mais violento as professoras vão ter liberdade e acesso aos policiais militares para relatar algum fato atípico então a gente já está colocando isso como indicador então é a patrulha escolar na porta das escolas mas também no interior das escolas através dessas visitas tranquilizadoras sobre a política de moradia para os policiais militares eu só conheço dois dois programas se eu tiver errado deputado sargento pode me corrigir que é o lares gerais e o promorar infelizmente são só esses dois infelizmente o promorar ele não foi efetivado pelo último governo ele existe ele está previsto tem lei e não foi feito nenhum repasse a ideia era o seguinte ele já foi efetivo muitos policiais adquiriram as suas casas com o promorar só que ele deveria ser reto alimentado então as pessoas pagam porque o policial ele está paga ele só tem os juros mais baixos para pagar o imóvel esse dinheiro não está sendo repassado para o instituto porque o instituto deveria usar o dinheiro oriundo dos seis mil mutuais vamos falar assim do sistema para alimentar e fazer novas novos sorteios só que como o dinheiro não está sendo repassado a gente tem trabalhado com o governo atual assim que possível ele retornar o repasse dos mutuários dos seis mil mutuários para o instituto aí o instituto vai ter condições de reto alimentar o sistema e a gente voltar a fazer esses sorteios e sobre o suicídio na polícia militar eu recebo dados semanais sobre essa situação a gente não registra um aumento dos homicídios dos suicídios não tem um aumento disso mas uma vida o valor de uma vida não pode ser mensurado e se tratando de policial a gente a gente fica muito chateado porque a gente lida com as mazelas mais diferentes da sociedade e acaba que o policial absorve parte dessas mazelas o que a gente tem que fazer é facilitar o acesso do policial ao psicólogo o deputado Zorlete falou do psiquiatra eu estava falando do deputado Rodrigues que a gente precisa nós temos uma uma clínica de atendimento aqui na capital eu preciso mudar o local dela porque ela está muito próxima ao hospital e acaba trazendo um constrangimento então o policial militar ainda tem um preconceito interno é cultura deputado de ir ao psicólogo policial agenda psicólogo o pessoal vai falar está doido e não vai às vezes o psicólogo a gente faz um acompanhamento aí ele fica à toa lá dentro do quartel em determinados momentos com disponibilidade de agenda e ele não consegue receber o que nós temos que fazer e é um desafio e eu me complemento com os senhores aqui é mais palestras do psicólogo nas chamadas no pré-turno no final de turno né talvez hoje se tivesse uma palestra no pré-turno tinha evitado o suicídio então o que nós vamos fazer é desenvolver programas para melhorar o acesso do policial militar ao sistema de psicólogos e psiquiatras ficou só presidente ficou só uma pergunta para trás fica tranquilo importante o presidente Bolsonaro dentro das suas políticas ele pretende ampliar o número de escolas militares pelo país né se há perspectiva da ampliação da criação ou ampliação das escolas militares em Minas Gerais comandante o senhor tem a palavra eu tive a oportunidade de ter uma reunião com uma tenente coronel que é a subsecretária lá do ministério criou-se uma secretaria e tem uma subsecretaria e ela cuida dessa subsecretaria só sobre as escolas cívico-militar foi noticiado pelo governo federal essa política mas ainda não formataram o protocolo para adesão ela explicou para a gente que está caminhando da seguinte forma aí é uma notícia fresca aqui e verdadeira a prioridade será para os policiais militares que estão os veteranos os que já passaram para a reserva altiva eles que serão convidados a retornar para o interior das escolas algumas escolas serão seis policiais militares outras quatro depende do tamanho da escola então eles vão fazer o cardápio e aí a prefeitura vai aderir ou o estado vai aderir e a partir de então o governo federal repassa o dinheiro para os estados ou os municípios e eles fazem o aporte financeiro para custear essa recontratação do policial poderão ser policiais militares e o pessoal da reserva do exército que são militares também mas eu disse para ela a escola precisa criar alguns critérios o policial vai ter de ter um perfil para estar ali dentro da escola porque é um ambiente diferente né então o proerde por exemplo a gente escolhe os policiais que vão fazer isso então eu senti assim que o governo federal como o país é muito grande ele não conseguiu fechar um cardápio que atenda todos todas as realidades do país nós estamos aguardando a polícia militar apoia é uma valorização da nossa condição de militar mas a gente precisa de estabelecer essas regras que ainda não vieram do governo federal obrigado obrigado comandante a presidência passa a palavra a ilustre deputada Andréa de Jesus não quer? estou seguindo aqui a sequência a anotação aqui da assessoria não que ótimo eu estou acostumada sempre a ser a 27ª nas perguntas o Ulisses queria que eu passasse na frente mas eu falei na sua vez eu não deixaria não estou aqui ele veio aqui na mesa fez um apelo falei não você aguenta eu um pouquinho boa excelência a palavra tá certo boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde presidente boa tarde ao comandante Giovanni aos companheiros parlamentares que ainda estão aqui a minha luta posso obrigado comandante eu queria perguntar três coisas em três áreas distintas sou militante de direitos humanos estou muito próxima à luta pelo direito a moradia as comunidades tradicionais e aí no país a gente tem acompanhado nos últimos anos um crescimento do registro de atos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana e em Minas Gerais não é diferente temos registro de casos em Belo Horizonte Contagem Santa Luzia Mário Campos em outras cidades casos divulgados pela imprensa sabemos que a polícia militar a polícia civil pretende elaborar um relatório para reunir dados concretos sobre a intolerância religiosa mas eu preciso saber comandante se a polícia militar se ela tem alguma orientação no comando para esses casos se existe um procedimento padrão gostaria que você discorresse sobre isso e como denunciar e acionar a polícia militar nesses casos que geralmente acontecem à noite na surdina é mais difícil a gente conseguir inclusive testemunhas esse procedimento é importante aproveitar que está registrado que muita gente acompanhando o segundo caso é a questão de feminicídio acho que só trouxe na apresentação a atuação da polícia mas eu queria saber mais uma vez que os índices têm aumentado só do início do ano tivemos 40 casos aqui em Minas Gerais de feminicídio são crimes violentos e queria saber como qual será a ação efetiva de proteção com as mulheres diferente assim os casos de punição às vezes estão muito bem descritos mas eu queria saber o que a polícia militar vai apresentar na perspectiva de ações estratégicas do comando para atender prioritariamente a proteção das mulheres vítimas de violência reforço porque há dados contundentes que há um número crescente de violências letais contra essas mulheres que a maioria é chefe de família então os problemas só se ampliam e eu queria solicitar ao senhor o relatório de letalidade policial de Minas Gerais inclusive para a gente discutir coletivamente eu como co-presidente da Comissão de Direitos Humanos na Comissão de Direitos Humanos e no Observatório de Segurança Pública Cidadã que esses dados comandantes inclusive podem ajudar a gente a discutir com a sociedade civil os casos de morte contra policiais civis bombeiros e inclusive discutir ações protetivas a gente recebe muitas famílias também denunciando esses casos de suicídio em que infelizmente as famílias ficam desprotegidas e aí é dizer desse histórico também da mesa de diálogo no Estado a gente tinha uma mesa de diálogo comandante que acompanhava os casos de conflito fundiário que estão relacionados aos quilombolas aldeias e as ocupações urbanas essa mesa ainda continua suspensa o governo do Estado apresentou aqui um prazo para começar novamente os debates mas eu gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação a mesa de diálogo e se a gente vai poder contar com a Polícia Militar observando esses protocolos para os casos de despejo informar previamente as comunidades que a gente possa ter um protocolo para atender deficientes idosos crianças nesse caso em que a gente já avançou muito no diálogo nos últimos anos com a Polícia Militar nos casos de despejo principalmente das ocupações urbanas mas também volto a reforçar que é importante entender a proteção dos territórios indígenas e quilombolas qual a estratégia da Polícia Militar no mais aproveitar que todo mundo trouxe um depoimento muito bom eu falo que eu fui educada por uma mulher que lavou farda de policiais a vida toda o quanto que os policiais ainda em territórios e comunidades é difícil morar no mesmo território porque a partir do momento que usa a farda é um cidadão ele deixa de ser um cidadão civil para ser militar então a minha mãe durante a vida toda lavou farda porque eles não podiam pendurar farda em casa então mandava para lavar então eu também fui educada graças a essa geração de renda produzida por mulheres nessa solução também de um conflito social que infelizmente o Estado não tem resposta que é a proteção da vida também dos militares obrigado e gostaria da resposta dessas quatro perguntas agradeço a participação da deputada Andréa de Jesus passa a palavra ao comandante coronel Giovanni obrigado deputada pela participação sobre o ato de intolerância religiosa nós não temos um protocolo específico sobre essa prática na nossa doutrina mas dentro do princípio da universalidade e dentro das nossas diretrizes a gente consegue contemplar também essa prática então o policial militar quando ele é solicitado e ele vai atender esse tipo de ocorrência a gente consegue dar o tratamento devido com base nesse princípio da universalidade nós vamos estudar talvez um memorando específico sobre essa matéria para que a gente possa fazer uma divulgação daqui um tempo e eu prometo encaminhar esse memorando para a senhora dentro de um tempo razoável inclusive vamos pedir ajuda para a senhora em termos de doutrina os nossos memorandos eles são sempre lastreados por uma doutrina por pesquisas que comprovam a necessidade de ter um procedimento bem específico protocolar em relação a esse tipo de crime então a nossa assessoria vai procurar o gabinete da senhora para que a senhora nos ajude no fornecimento dessas doutrinas e pesquisas a polícia militar hoje nós temos dois três canais de acesso o primeiro é no mundo inteiro é o 190 é o número mais conhecido então a porta de entrada das solicitações o maior número delas em termos percentuais é o 190 nós recebemos muita informação também através do 181 que é o disco denúncia ele é gerenciado por um órgão que não está inserido na polícia militar então a gente tem total certeza do anonimato e a gente recebe muita informação através do 181 a gente até estimula a sociedade a participar mais das causas de segurança pública através do 181 e temos o acesso direto à viatura seja através de um chamamento que a viatura está passando ou através das nossas unidades físicas que estão instaladas em todo o estado e a pessoa desloca até lá o próprio conceito da base de segurança comunitária que está expandindo para o interior é um acesso mais rápido da população para com a polícia militar então sempre que tiver a necessidade nós estamos pronto a receber essas denúncias sobre o feminicídio nós estamos terminando o estudo para ampliação do projeto de violência doméstica em todo o estado ele começou numa companhia independente aqui em Belo Horizonte em 2018 inclusive nós trocamos toda a frota agora dessa companhia são viaturas novas algumas semi-novas melhoramos as condições das viaturas esse projeto não é simplesmente o lançamento de uma viatura existe também um protocolo de atuação desse serviço vou resumir por causa do tempo acontece uma violência doméstica e a polícia militar é acionada a viatura que está mais próxima do local ela desloca e faz o atendimento registra a ocorrência essas ocorrências passam por um filtro e são direcionadas para essa companhia de violência doméstica aí a gente faz uma visita pós-atendimento aí os policiais militares e todas as guarnições existe a presença de uma policial feminina em todas elas aí a policial feminina desloca com o outro policial até a residência e faz uma reunião com a família inclusive passa para a mulher as medidas protetivas protegidas em lei e olha que interessante todos os atendimentos que nós fizemos em 2018 nesse atendimento pós-ocorrência não teve reincidência em nenhum caso a ação foi efetiva nós nós temos hoje em 22 cidades mas a companhia independente nós só temos em Belo Horizonte o que nós estamos fazendo agora é terminando o estudo para estender isso para os nossos 67 batalhões então todos os batalhões nós vamos inserir no nosso portfólio de serviço a obrigatoriedade de ter a patrulha de prevenção à violência doméstica hoje ela não é um serviço dentro do nosso portfólio obrigatório e vai passar a ser então isso é uma grande inovação depois eu posso explicar melhor isso para a senhora porque é bem específico e vamos inserir no nosso treinamento policial básico de dois em dois anos o policial militar passa por um treinamento básico um policial básico nós vamos inserir como matéria obrigatória no próximo bienio sobre a prevenção à violência doméstica relatório de letalidade o deputado sargento Rodrigues vai até passar a diretriz para a senhora só pode fazer o requerimento que nós enviamos tem que ser institucional a gente passa sobre essa questão da letalidade policial já posso adiantar para a senhora que nós estamos acompanhamos e nós não temos não temos registrado um aumento dessa letalidade apesar que eu tenho que dizer para a senhora que polícia não pode ter medo de ser polícia o uso progressivo da força polícia não pode ter medo de sacar a arma dele não mas ele vai sacar dentro de um protocolo cumprindo cumprindo um protocolo e ele é capacitado para isso nós somos treinados para isso mas fazemos acompanhamento porque é dever nosso e é total transparência em relação a isso aí o debate humaniza sim com certeza e a última é sobre a mesa de negociação existia isso no governo passado a mesa de negociação e o deputado sargento Rodrigues eu era diretor de apoio operacional da PM e eu participava eu era o representante da PM na mesa de negociação nós tivemos algumas presidências lá até muito ligadas à polícia militar o que eu não defendo é levar politizar a mesa por caráteres ideológicos a mesa ela tem que ter um objetivo de achar um equilíbrio entre os interesses eu não posso suprimir o direito à propriedade por um direito ideológico não eu posso invadir qualquer terra eu não vou ficar relatando aqui porque isso aqui cabe uma audiência pública de quatro horas mas eu me disponho a vir se precisar nós temos relatos de pessoas que invadem a terra para depois achar cada proprietário da terra então se outra coisa a mesa não pode também defender casos que é só interesse da mesa ela tem que defender todos os interesses inclusive dos proprietários e buscar o que? um equilíbrio entre o interesse do proprietário direito constitucional da propriedade e a necessidade dos invasores ela tem que buscar esse equilíbrio e não ser apenas ideológica eu tenho certeza que só ela entendeu o que eu falei aqui eu estou falando com muita propriedade eu tenho casos concretos comandante tinha vários casos de aldeias quilombos são comunidades que estão lá então se a mesa buscar esse equilíbrio nós somos a favor o que o governo está fazendo é buscar um novo modelo de mesa que encontre esse equilíbrio por isso que ele pediu o prazo e a polícia militar vai apoiar quando a gente encontrar esse modelo equilibrado obrigado obrigado deputado André de Jesus eu passo a palavra ao iluso deputado Ulisses Gomes vossa excelência tem a palavra nobre presidente sergento Rodrigues quero cumprimentá-lo assim como a deputada André e demais deputados amigos e amigas coronel Giovanni quero pessoalmente ao cumprimentá-lo desejar muito sucesso à frente dos trabalhos também parabenizando pela explanação dos resultados que vossa excelência inicialmente explanou aqui na comissão presidente e coronel queria rapidamente só um comentário no viés político que não é a pauta obviamente aqui mas que vem permeando digamos assim o processo de debate nessa importante nessa importante ação da Assembleia Legislativa que a Assembleia Fiscaliza é natural da vida pública que a gente sempre fica brigando quem é pai das crianças quando é um problema se é criança feia é do outro quando é coisa boa é nossa e aí fica essa briga que eu fico tentando encontrar o meio termo para dialogar com o cidadão que está cansado disso e eu compartilho que até a gente cansa porque são narrativas que o cidadão mesmo na prática está cansado de ouvir não é isso João Leite e aí mas obviamente ao se tratar de segurança pública não é diferente de outras áreas saúde educação mas ao tratar desse tema de segurança pública é uma pauta que não é de governo é uma pauta que é da sociedade mineira e que merece uma responsabilidade muito grande nesse sentido então muito dos índices que obviamente nós estamos vivendo de melhoria aqui não é uma ação de um governo talvez você pega a culpa que deixou de fazer isso aquilo fica criticando o governo poucas vezes você vê análise e divulgação que o governo está fazendo reconhecendo aquilo que outros governos fizeram então eu quero nesse sentido reconhecer que muitas das ações e os resultados que a gente está tendo nos índices da queda dos índices criminalidades no estado de Minas Gerais hoje tem um leque de atores que tem que ser reconhecido a partir primeiro obviamente da dedicação do empenho do comprometimento dos órgãos de segurança pública e neste momento aqui de toda a polícia militar esse tem que ser um reconhecimento claro da sociedade civil que se empenha se dedica o PROERD é um grande exemplo disso o viés da participação direta da sociedade da educação na parceria direta lá ontem nós vimos no debate de segurança pública também o depoimento de uma adolescente falando disso e ela foi um exemplo mas a gente que participa acompanha na ponta quantas crianças e adolescentes reconhecem de fato no PROERD e medidas que aí eu vou colocar algumas aqui que a gente percebe a importância disso como ações comunitárias quando a comunidade participa enfim mas também os governos uma ação de valorização junto aos policiais militares de reconhecimento de aumento salarial que teve lá seis oito anos atrás no governo do PSDB foi pago pelo nosso governo na época do Pimentel é uma ação de continuidade de governo que não merece não tem dizer quem é pai da criança tem dizer o seguinte é uma ação de segurança pública que foi fundamental para valorizar o profissional e que um governo implementou o outro seguiu e com certeza o atual governo vai continuar nessa vertente também de valorizar então dado esse conceito nobre comandante algumas ações que eu acredito ser importantes por exemplo no caso do PROERD obviamente isso virou uma política de Estado não de governo mas um exemplo com relação às bases comunitárias móveis que o governador Pimentel implementou de forma já existia pontualmente mas ele ampliou muito implementou por exemplo na capital no último ano são exemplos de ações desenvolvidas que deram certa nos últimos anos com a chegada de equipamentos foram 86 pontos da capital nenhum cidadão ficou a mais de 4 km de distância da polícia situação que aumentou a sensação de segurança e também contribuiu com a queda dos índices redução de 32% na criminalidade violenta em Belo Horizonte na sua opinião comandante isso de fato gerou esse resultado essa ação teve efetividade com relação aos índices quais as ações previstas pela atual gestão para a redução dos índices de violência no Estado em relação às bases móveis tem perspectiva planejamento de ampliar eu sei que tem vontade mas tem planejamento para que isso continue no ano de 2015 a 2018 foram incluídos 5.399 novos policiais apenas neste ano no ano de 2018 1.992 vagas para ingresso na instituição ao todo 1.045 militares foram recolocados nas atividades meio para atividade fim e 5 novas sedes de batalhões foram inauguradas a polícia militar também adquiriu 2.603 novas viaturas entre 2015 e 2018 mediante processo de locação ou aquisição em um investimento de mais de 320 mil reais também foi feito investimento de mais de 3 milhões e meio de reais para aquisição de 2 mil novos armamentos para a corporação além de implementação de aplicativos de suporte de serviço policial nesse caso comandante eu acredito que diante da crise econômica mas na contramão um pouco do que a gente viu nos avanços dos últimos anos o governo cancelou o concurso de policiais demitiu 700 vigilantes que atuavam em 200 escolas estaduais e não convocou 4 mil agentes penitenciários já aprovados nessa lógica sem fazer crítica a questão do governo porque é uma opção de governo como é que o senhor vê a possibilidade de manter a queda desses índices se o governo mantiver essa opção de diminuir os investimentos seja nos policiais seja no aumento de efetivos seja nos investimentos de equipamentos como é que a polícia vê isso e por fim presidente para não estourar o tempo já estourou mas aí eu queria também dar um depoimento aqui eu tive a oportunidade de algumas emendas sobretudo na minha cidade de Itajubá e na região também mas lá especificamente comandante não sei se o senhor tem conhecimento nós implementamos lá a emenda nossa ano passado nós digitalizamos toda a rede de serviços do 50º Exo Pastalhão da companhia lá de Itajubá atendendo 15 municípios então hoje toda a rede dos 15 municípios tanto do comando para as outras 15 cidades está uma rede digitalizada nós saímos da 18ª cidade índice de criminalidade para a 3ª cidade do estado obviamente várias outras ações teve uma emenda nossa também por exemplo construímos lá o novo canil construímos uma transitolândia que envolve a comunidade as crianças as escolas nesse trabalho de formação desde a base então são ações importantes mas com relação a essa medida que nós tivemos um índice claro um resultado direto para o cidadão mas também para os policiais que ao terem todo o sistema digitalizado tem uma garantia de segurança gigantesca o próprio comando da polícia mostrou isso mostrando que hoje ela tem garantia de que o diálogo entre o policial que está na base e o policial que está no atendimento terá liberdade em dialogar e passar estratégia tendo todo o sistema digitalizado e criptografado ou seja esse exemplo para concluir é a terceira cidade do estado a ter esse serviço a primeira foi Belo Horizonte em 2014 por motivo da copa do mundo depois Uberaba e Itajubá através da nossa emenda a polícia tem algum planejamento reconhece nessa ação uma ação importante para garantir segurança e ampliar o serviço e tem perspectiva de implementar isso em toda a rede do estado comandante o senhor tem a palavra deputado deputado para ser bem franco o senhor nós somos uma polícia de estado nós estamos numa polícia de governo o nosso estatuto é bem claro o governador nosso comandante em chefe acho que assim tem que ser nós pertencemos ao poder executivo mas nós somos uma polícia de estado e com responsabilidade do bem-estar no estado as políticas desenvolvidas em um governo ou no outro governo as bem-sucedidas elas devem ser reaproveitadas e deve ter o continuismo o que a gente prega dentro de um princípio que eu adoto na minha vida pessoal é o princípio da semeadura se a gente plantar coisa boa nós vamos escolher coisa boa e eu tenho certeza que o governo passado plantou algumas coisas boas também e nós estamos colhendo os frutos agora na minha apresentação eu fiz questão de apresentar a evolução criminal nos últimos três anos o pico de 2016 e depois a redução de 2017 2018 e continua a tendência em 2019 demonstrando que foi uma política de estado essa tendência não começou em janeiro deste ano ela vem de 2017 e 2018 e não tem o porquê da gente interromper isto o exemplo que o senhor deu da base do PROERD já é consolidado nós somos referência no Brasil eu também fiz a apresentação dos dados do PROERD mas da base de segurança da base comunitária de segurança ela vem de um conceito de uma base móvel e depois nós dividimos Belo Horizonte em 76 setores e nós temos realmente uma base a cada 4 km no primeiro momento foi muito discutido não sei se o senhor lembra vai acabar com companhia teve audiências públicas aqui e hoje a gente vê que é um projeto bem sucedido a ideia foi brilhante e nós estamos expandindo para o interior do estado isso foi feito no ano passado essa expansão então ela teve três fases Belo Horizonte região metropolitana e depois para as cidades maior porte estamos tendo de fazer alguns ajustes sim todo o projeto ele tem que ser redesenhado de tempo em tempo e ele apresenta algumas adversidades em alguns pontos que foram até apresentados por essa comissão aqui nós precisamos ir lá em loco e averiguar se o local está correto se não está tem algumas cidades que nós temos que diminuir o número de bases porque ela consome um número de efetivo muito grande e acaba suprimindo alguns serviços básicos do nosso portfólio então nós fizemos todas essas adequações mas continuamos aperfeiçoando o programa este programa do governo anterior foi ele é um programa se tornou um programa de estado e não de governo mas merece sim o nosso crédito porque foi uma excelente uma brilhante ideia ampliação então já está prevista no programa do governo atual eu apresentei aqui o programa Minas Segura e lá tem em um dos eixos a melhoria da sensação de segurança e como primeiro projeto expansão da base de segurança sobre a digitalização da rede rádio eu também apresentei aqui um mapa esse é o maior desejo da polícia militar o criminoso não pode escutar a nossa rede e o policial militar não pode ter uma o que a gente chama de sombra tem determinadas partes do território nós que ele não conversa ele não fala não pega não tem sinal de celular e não tem o rádio de comunicação a gente sabe que o rádio patrulhamento é uma das essências da polícia militar o nome já disse é um patrulhamento tendo como suporte o rádio de comunicação mas se ele não fala se ele não recebe a comunicação não é o rádio patrulhamento então a gente precisa a solução é a digitalização só para você ter ideia para digitalizar duas regiões da polícia militar que é a região de Montes Claros e a região de Telflotone que vai contemplar aquelas unidades estão muito distantes uma das outras que é o nosso vale de Jequitionha eu preciso de 23 milhões de reais e eu não tenho esse dinheiro hoje devido a realidade financeira do estado estamos buscando através de um taque com o ministério público muitas emendas aqui estaduais já estão sendo destinadas para a implementação e digitalização da rede rádio então eu manifesto aqui em nome da polícia militar o nosso agradecimento e a nossa continência por só ter iniciado essa iniciativa de destinar das emendas que são inerentes ao mandato do senhor para a polícia militar estamos precisando de mais já fica aqui registrado o nosso pedido agradecemos ao coronel Giovanni o presidente passa a palavra passa a palavra ao lúcio deputado Busco vossa excelência tem a palavra deputado apresado deputado presidente desta comissão sargento Rodrigues através de vossa excelência quero cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes fazer uma saudação especial ao nosso comandante geral da nossa gloriosa polícia militar coronel Giovanni e saudar também o subcomandante coronel Marcelo e através dos senhores cumprimentar todos os oficiais aqui presentes e através dos oficiais cumprimentar todos os integrantes na ativa ou na reserva da nossa polícia militar caro comandante Giovanni é muito comum que em uma audiência como essa quando a gente fica para o final para poder fazer a nossa participação é natural que a gente já se sinta premiado e com inúmeras participações de vários deputados que nos antecederam que já fizeram as colocações as indagações que porventura faríamos mas quero aqui colaborar com a grande maioria das colocações das perguntas e que foram muito bem respondidas por vossa excelência mas quero aqui cumprimentar comandante pelo programa Minas Segura um programa excepcional que contempla todas as áreas nós temos aí desde a questão da segurança das escolas dos nossos produtores rurais da zona rural a questão também dentro dos municípios a valorização dos profissionais da segurança da polícia militar devo dizer que esse programa Minas Segura é de fato um programa muito completo muito completo e um programa pé no chão pé no chão não é um programa ilusório onde vossa excelência está colocando aqui algo que não seja execuível tudo que nós percebemos daquilo que foi apresentado são ações que já estão em andamento e outras que estarão em andamento num futuro próximo em breve mas que são ações que são possíveis serem realizadas mesmo mediante as dificuldades conforme o senhor colocou das questões financeiras deste governo então quero aqui cumprimentar o nosso governador Zema meu conterrâneo de Araxá pela escolha acertada do comando da polícia militar de Minas Gerais para o seu governo nós tivemos a oportunidade desde quando eu cheguei nessa casa ainda em 2011 no meu primeiro mandato de ter tido a oportunidade de conviver com o senhor aqui quando aqui o senhor estava assistindo não só a presidência quando aqui nosso presidente era Diniz Pinheiro mas quando aqui o senhor assistia todos os deputados e através dos deputados tinha a oportunidade de conhecer as peculiaridades de cada região de cada cidade então eu tenho certeza absoluta que a experiência da trajetória do senhor dentro da polícia com a passagem do senhor aqui dentro da assembleia eu tenho certeza absoluta que o senhor está colocando muita coisa boa em prática junto ao seu comando e que vai ter uma repercussão resultado muito prático de maior segurança e sensação de segurança para todos os mineiros e todas as meninas mas quero aqui reforçar caro comandante essa importância de fato da gente aprimorar cada vez mais a segurança na zona rural nós temos hoje na zona rural verdadeiras águas água indústrias um setor extremamente produtivo que tem colaborado sobre maneira com a economia do nosso estado porque nós estamos vivendo e vivenciando uma das crises maiores do nosso estado do nosso país financeira e econômica e se não fosse o agronegócio se não fosse o homem do campo certamente essa situação ainda seria pior e a gente sabe que quanto mais a polícia militar a polícia civil aperta o cerco na zona urbana há uma tendência natural de uma migração dessa criminalidade para o setor rural então é preciso que nós estejamos pronto para dizer para esses criminosos que aqui também não na zona rural também não nós não vamos ser combativos também então fico feliz de ver a preocupação deste comando em reforçar ainda mais a segurança do homem do campo porque hoje são investimentos de muita monta de grande monta nós temos aí fazendas com milhões e milhões de investimentos de equipamentos e que querendo ou não aguça o desejo infelizmente dos criminosos e encerrando aí essa questão da zona rural do agronegócio a gente pede agora também uma atenção especial porque nós iniciamos agora em várias regiões do estado de Minas Gerais no meu caso no Alto Paranaíba Triângulo Mineiro Sul de Minas temos vários deputados do estado de Minas começamos agora a safra do café onde muitas riquezas através da colheita do café para concluir deputado pois não presidente já concluindo então peço aí uma atenção especial aos cafeicultores principalmente nesse período agora e concluindo presidente caro comandante a questão que foi colocado aqui da segurança nas escolas queríamos nós que a polícia militar pudesse ter condições ter uma viatura em cada porta de escola mas a gente sabe que isso é impossível mas nós temos hoje um fato concreto que é a questão do monitoramento por câmeras em boa parte das cidades dos municípios de Minas Gerais então o que nós podemos fazer é buscar uma parceria das prefeituras municipais junto a polícia militar junto as escolas estaduais ou municipais para que sejam instaladas câmeras na porta dessas escolas interligado ao sistema de monitoramento tenho certeza que nós vamos avançar e muito e aí o senhor fica uma sugestão para o senhor colocar no portfólio para as próximas emendas que o senhor vai ter adesão de muitos deputados aqui para poder fazer aporte de recurso financeiro para aquisição de câmeras a ser instalada nas portas da escola no mais comandante cumprimentá-lo e nos colocar à disposição junto com os nossos pares para ajudarmos o comando da polícia militar da polícia civil para que nós tenhamos uma Minas Gerais cada vez mais segura parabéns obrigado deputado Bosco com a palavra coronel Giovanni deputado serei bem breve já vou pedir a minha assessoria que está aqui para anotar o que eu vou falar porque já é diretriz ok vamos lá zona rural nós vamos criar como indicador a criação da rede de propriedades rurais seguras então as regiões vão ter de criar como indicador essa medida nós vamos aproximar os policiais militares dos sindicatos e cooperativas porque eles devem ter muita sugestão e essas informações de colheita por exemplo tem que chegar para a polícia militar porque o risco aumenta e às vezes a informação não chega então nós vamos ter de aproximar o pessoal o consórcio patrulha rural que foi falado aqui pelo deputado Valadares nós vamos estudar essa possibilidade uma patrulha rural atendendo a mais de um município não é pedir a prefeitura para comprar a patrulha não é uma divisão é um conceito operacional que a gente tem que criar nós vamos estudar isso aí o GEPAM o senhor já conhece nós destinamos inclusive uma viatura lá para a região do senhor nós já vamos começar a mensurar daqui a um tempo se ele foi efetivo ou não e sobre o uso da tecnologia nós colocamos aqui na apresentação a polícia 4.0 excelente sugestão integrar ao sistema de olho vivo o monitoramento externo das escolas das portas das escolas excelente ideia aí nós vamos precisar da parceria com a prefeitura porque o olho vivo instalado aí principalmente no interior é uma parceria com a prefeitura então quando for fazer um projeto para o olho vivo contempla a porta das escolas o subcomandante está me passando aqui uma dica nós vamos estabelecer uma operação safra segura ok é o nome que ele está propondo aqui a assessoria já está anotando aí eles já sabem como é que funciona já iniciou o prazo para a apresentação do projeto agradecemos agradecemos a intervenção do deputado Bosco do coronel Giovanni passamos a palavra ao deputado professor Irineu presidência solicita passa a palavra ao deputado professor Irineu na sua ausência presidência passa a palavra ao deputado Noraldino Júnior presidência passa a palavra ao deputado Noraldino Júnior na sua ausência passa a palavra ao deputado coronel Henrique vossa excelência tem a palavra Senhor presidente, demais deputados presentes, boa tarde. Coronel Giovanni, nosso comandante-geral, boa tarde. Em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da nossa gloriosa Polícia Militar aqui presente. Nesses 244 anos da nossa Polícia Militar, eu digo, prezado Coronel Giovanni, que certamente as palavras que eu acompanho do senhor aqui desde o início, atentos, aquelas que mais me tocam como Coronel do Exército Brasileiro, são os valores. São os valores que são realmente imutáveis nas nossas instituições militares. E nós temos certeza da indicação do senhor, isso pesou pela carreira que o senhor construiu, especialmente pelo que o nosso Estado precisa efetivamente nesse momento, que é associar a manutenção dos valores, a experiência administrativa e também, sobretudo, a eficiência operacional. O senhor, como um antigo e eterno comandante da nossa Rotam, comandante de CPE, já deu demonstrações claras nesse início de comando, da mão do comandante operacional. E isso é reflexo, o reflexo está nos dados que nós sabemos que não é trabalho exclusivo do senhor e também sabemos que não é trabalho exclusivo dessa gestão. Isso é um processo que vem de outros comandos e outros comandantes. Mas eu gostaria, nessa oportunidade, de dar o meu relato pela importância da visão do senhor do emprego de tropas especializadas. E também agradecer ao senhor. Eu tive a oportunidade de acompanhar as viaturas e a equipe da Rotam, que estiveram presentes em Viçosa. Destaco aqui o preparo e o profissionalismo do pessoal. Eu participei da instrução lá do briefing com o Major Jean, subcomandante da nossa companhia, antes da turma sair para a operação do serviço. Então, destacar a importância dessas ações, das tropas especializadas e como isso faz efeito no interior. Tenho certeza. E aí eu já coloco essa primeira pergunta para o senhor. Se o senhor tiver os dados dessa atuação das tropas da Rotam em Viçosa, o efeito que isso teve. Viçosa tem uma particularidade toda própria. É uma cidade que tem uma população flutuante muito grande, por conta da presença da Universidade Federal de Viçosa. E é contemplada, talvez, com efetivo reduzido para a dimensão do município em que a tropa deve cobrir. Então, a primeira pergunta é essa, das impressões dessa atuação da tropa especializada em Viçosa, trazendo reflexos não só para a segurança urbana, mas também dos reflexos na segurança no campo que essas tropas trouxeram lá para Viçosa. A outra observação e pergunta que eu faço para o senhor, já foi dito aqui, inclusive o deputado Ulisses comentou, da presença aqui ontem da nossa aluna do Colégio Tiradentes de Patos de Minas, a Rebeca, que é a embaixadora do ProERD no Brasil. E olha que feliz coincidência que a embaixadora do ProERD é uma aluna do Colégio Tiradentes. O senhor citou próximo de 200 mil crianças atendidas no ano de 2018. E perguntar também para o senhor a expectativa, as dificuldades e as oportunidades que a Polícia Militar teria de possibilitarmos a ampliação, nós já conversamos sobre isso, do ProERD no nosso estado, especialmente aproveitando os nossos proerdianos que estão se transferindo para a reserva e levam consigo uma grande experiência e poderiam retornar com essa função específica. E finalizando, eu disse do ProERD e disse que ela é aluna do Colégio Tiradentes de Patos de Minas, apresado do Coronel Giovanni, o meu primeiro requerimento nessa casa, no dia 4 de fevereiro, foi relativo ao efetivo dos diretores pedagógicos do Colégio Tiradentes. Eu sei da limitação legal que o senhor tem, no limite de 30 diretores pedagógicos, nós solicitamos, mas isso é atribuição do Executivo, que fosse passar de 30 para 60, a fim de cobrir esse claro e essa necessidade que os nossos policiais militares têm em todo o estado, sobretudo na retenção do nosso policial militar. A importância estratégica que o Colégio Tiradentes tem nesse sentido. Então, a última pergunta é o que a Polícia Militar tem feito, e conte com essa casa no sentido de que chegando uma proposta do Executivo, mesmo sendo aumento, eu sei que o Executivo hoje não pode ouvir falar em aumento, mas fica a sugestão de transformação de escolas que pudessem ceder diretores pedagógicos já previstos no quadro de cargos da Secretaria de Educação. Muito obrigado. Agradecemos ao Coronel Henrique. Passamos a palavra ao Coronel Giovanni. O senhor tem a palavra. Deputado, muito obrigado pelo apoio. O senhor também tem estado presente nas nossas atividades ali, sempre parceiro. Sobre a participação da Rotam no interior, eu sou suspeito a falar de Rotam, porque está no sangue, mas, igual o deputado Sargento Rodrigues, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos lá. O presidente da comissão também é suspeito, viu, comandante? Pois é. Então, a gente tem enviado as Rotams para o interior, principalmente no combate à explosão de caixa eletrônica. Então, todo início de mês e alguns períodos durante todo o mês, a gente tem mandado em um comboio três viaturas para cada região para que eles façam enfrentamento a essa criminalidade violenta. Em relação à Viçosa, às vezes que nós destinamos viaturas para lá, já posso adiantar para o senhor que foi um sucesso, em termos de redução e de repressão qualificada. Inclusive, nós prendemos lá em Viçosa, um dos autores de tráfico de droga e crime violento, que há muitos anos ninguém conseguia colocar a mão nele. Com algumas semanas, a Rotam foi atrás e prendeu. Eu não tenho os dados concretos aqui, vou remeter via comissão de segurança pública o resultado da atuação da Rotam lá em Viçosa. Eu posso adiantar para o senhor que ela foi exitosa. Sobre o Colégio Tiradentes, nós temos a honra de ter, como embaixadora do Proerte no Brasil, uma aluna do Colégio Tiradentes. Quem conversou com ela, viu como que é diferenciado em termos de inteligência, de capacidade de se relacionar, de se posicionar, e, realmente, a escolha foi muito acertada. Nós temos, sim, a previsão de ampliar o Proerte. Nós já estamos com alguns cursos em andamento. Nós temos que capacitar alguns policiais, porque nós tivemos uma evasão de Proerte de anos, e a previsão é que a gente faça essa ampliação assim que esses cursos sejam encerrados. Mas, este ano, nós vamos ter várias turmas de formação de novos proletianos. E, sobre o Colégio Tiradentes, nós temos, realmente, 30 unidades, 25 mil alunos. Nós pretendemos fazer a ampliação do Colégio Tiradentes de uma forma muito responsável. Hoje, eu tenho uma demanda imediata de cinco unidades. Nós temos duas regiões da Polícia Militar que não têm Colégio Tiradentes, que é a região de Unaí e de Poços de Caldas, que a gente precisa ampliar. Eu estou com esses estudos lá na minha mão. Preciso ampliar a região de Divinópolis. O Berlândia, a gente precisa ampliar a escola lá também, que é uma escola alugada. Então, eu tenho essas demandas, a gente está analisando, mas o que hoje nos coloca como empecilho, realmente, é a situação financeira do Estado. Nós estamos aguardando alguns procedimentos por parte da secretária de Educação. Ela está fundindo algumas escolas. E, após esse projeto que ela está fazendo lá, a gente vai ter uma situação, uma real informação da situação, inclusive, de alguns imóveis que vão ser esvaziados. e a gente precisa apresentar isso para o governo. Apesar do Colégio Tiradentes ser uma gestão da Polícia Militar, mas vai impactar na minha folha de pagamentos. Eu que pago todos os professores, todas as pessoas que trabalham lá, e faço todo o custeio da escola. Eu tive uma redução de custeio de 16% este ano. Então, a gente precisa trabalhar para o próximo ano, ver qual vai ser a capacidade do governo para que a gente faça essa ampliação. Mas é bom que a gente já deixe a lei aprovada em termos de diretores, passando aí de 30 para 40, 50, ou até mesmo 60. Agradecemos ao coronel Giovanni. Passamos a palavra ao deputado Zé Reis. A presidência passa a palavra ao deputado Zé Reis. Na sua ausência, a presidência convida para fazer uso a palavra o deputado Zé Guilherme. Obrigado, presidente, deputado Rodrigues. Aqui eu cumprimento em nome de todos os deputados presentes. Cumprimento ao coronel Giovanni, comandante da Polícia Militar, e todos os oficiais aqui presentes. Coronel, fiz questão de ficar aqui, ouvi-lo atentamente, e dizer o seguinte, para mim, é com muita felicidade. Sou filho de militar, minha formação foi toda no Colégio Tiradentes, então, todos os assuntos aqui pertinentes, eu vi com muita atenção. Sei e posso afirmar, sem sombra de dúvida, coronel, de que a Polícia Militar de Minas Gerais é a melhor polícia do Brasil. Ela é preparada, ela é qualificada, principalmente no trabalho ostensivo da segurança em Minas Gerais. Alguns dados me preocuparam quando o senhor disse de uma defasagem de pessoal de 13 mil. é o não pagamento da contribuição patronal do Estado, na parte que cabe a ele. Tenho que parabenizar pelas bases comunitárias, que funcionam realmente, melhorou o sentimento de segurança do cidadão mineiro. Melhora bastante, a polícia está presente, ela é vista a todo momento pelo cidadão, e tenho certeza absoluta que a criminalidade diminuiu bastante. Eu também quero tocar no assunto que vários deputados tocaram, da patrulha rural. Na sexta-feira, o prefeito de Diogo de Vasconcelos, o Domingos, me ligou desesperado, porque ele tinha uma patrol que faz a manutenção das estradas rurais dele. E ela dormiu no distrito e, coronel, puseram fogo nela. Ela acabou. Olha bem o caos que vai trazer para a comunidade dele, para o município dele. Então, puseram fogo, uma ação criminosa, óbvio, óbvio, né? Então, isso também quero dizer que é de suma importância, isso que vocês já disseram aí, o subcomunante Marcelo, essa ação mais efetiva da polícia dentro da zona rural, é de suma importância. No mais, semelogar, é deixar os parabéns pelo trabalho da corporação, pelo trabalho de senhor como comandante, de todos os oficiais que estão, sobre o comandante Marcelo, todos que estão aqui presentes. E quero dizer que conheço, nasci dentro da polícia militar, minha trajetória toda, conheço bastante o sentimento disso daí, o outro lado que a gente vive, as famílias dos militares, que muitas vezes são incompreendidas, mas quero deixar aqui meu testemunho da qualidade, da firmeza, do profissionalismo da polícia militar do Estado de Minas Gerais. E dizer bem claro, contem comigo 100% no que depender da atuação desse parlamentar aqui nesta casa, a polícia militar pode contar comigo. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Zé Guilherme, com a palavra o comandante-geral, o coronel Giovanni. Deputado, obrigado pelo reconhecimento. Eu iniciei aqui a minha fala dizendo que aqui estava um representante dos 76 mil policiais militares ativos e veteranos. Então, aqui existe a figura de um coronel que está comandante-geral, daqui a um tempo vai passar essas passadeiras para outro, ela não me pertence, essa passadeira de comandante-geral pertence à polícia militar, tanto que um dos atos da passagem de comando é devolver, é passar a passadeira para o outro, e eu volto a ostentar aqui com muito orgulho a passadeira de coronel. Então, a passadeira de comandante-geral pertence à instituição, ela pertence aos policiais militares. Então, todo esse reconhecimento eu dedico a tudo aquilo que os policiais militares têm feito nos 853 municípios. O déficit do efetivo, ele já vem há alguns anos, nós perdemos naturalmente mil policiais por ano, em virtude da legislação que os policiais se aposentam com, passam para na atividade com 30 anos de efetivo de serviço. Este ano, de janeiro até agora, eu já perdi mais de mil policiais, menos de seis meses, que foram para a reserva altiva. A gente precisa de uma política de governo, uma política de Estado para a reposição desses policiais militares. Sabemos da deficiência do governo, financeira do governo, no próximo ano, a gente vai ter aí o ingresso de mil e quinhentos e poucos policiais, mas não vai fazer ainda frente a esse déficit. Sobre o patronal do IPSM, é uma realidade que já se arrasta desde 1986, e aí vai acumulando, chegou em três bilhões, eu não tenho como cobrar do governo esse repasse agora, de uma vez só. mas o governador tem demonstrado sensibilidade em relação ao nosso instituto com os repasses semanais que foram noticiados aqui. E sobre a patrulha rural, nós temos mais de 200 distritos. Eu não tenho policiamento em todos esses distritos, eu não tenho efetivo para isso. Acaba que uma coisa é consequência da outra. Se eu tenho um déficit de 13 mil policiais, eu não consigo ter policial em todos os distritos. aí a gente faz algumas operações pontuais nesses locais. Mas eu tenho distritos que estão a 40 quilômetros da cidade, estrada de terra. Então, o acesso não é fácil, principalmente se estiver chovendo. Às vezes, a viatura que está lá não é acondizente para esse deslocamento. Isso passa a ser um grande desafio, mas nós vamos enfrentá-los. Prometo isso para o senhor. Agradecemos ao deputado Zé Guilherme. Passamos a palavra neste momento ao iluso deputado Bruno Engler. Boa tarde, comandante. Boa tarde a todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de registrar o meu pesar pela triste notícia que nós tivemos ontem do falecimento da senhora Edi Alves Guimarães, vítima dos terroristas travestidos de manifestantes. E como foi muito bem colocado aqui pelo comandante, muitas vezes esses ditos manifestantes agem de maneira criminosa, cometem crimes em nome de sua manifestação. Meu pai me ensinou quando eu era menino que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Mas eu acho que essas pessoas não tiveram essa lição e acham que manifestação é salvo conduto para qualquer tipo de prática criminosa. E aí nós vemos como foi colocado aqui a depredação de patrimônio público e privado, o apedrejamento de ônibus, a colocação de miguelitos nas ruas para furar o pneu de quem quer ir trabalhar e a queima de pneus que resultou na morte de uma senhora de 53 anos. E muitas vezes durante essas práticas criminosas a polícia militar está presente e não intervém. Mas não intervém não porque não quer ou porque não tem coragem. Não intervém porque tem uma orientação do governo de não intervir para não gerar problemas. Então eu vou pegar uma frase aqui que o comandante falou durante a sua explanação, uma frase de efeito que em Minas a polícia não tem medo de ser polícia. A polícia quer atuar e a polícia quer reprimir as práticas criminosas. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade para o nosso governador de ser uma liderança e de dar um posicionamento e dizer que em Minas Gerais não. Que em Minas Gerais manifestação não vai ser pretexto para a prática de crime e que a polícia militar vai sim garantir o direito à manifestação mas que quando esses ditos manifestantes passarem para a prática criminosa vão encontrar a repressão e se preciso repressão violenta da polícia militar para garantir o direito de todos os outros que são feitos de vítimas por esses ditos manifestantes que trazem a baderna o caos e agora infelizmente até a morte a outros cidadãos de Minas Gerais e espero também da nossa competente polícia civil uma investigação que aponte os responsáveis por esse homicídio porque é preciso sim colocar os responsáveis no banco dos réus para que respondam pela morte dessa senhora de 53 anos que deixa oito filhos mas comandante as perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor aí sim perguntas mais técnicas são as seguintes ontem foi assinada a medida provisória 885 pelo nosso governo federal que irá permitir que o material apreendido pelo tráfico de drogas seja de maneira mais eficiente liquidado e que o dinheiro seja retornado às forças de segurança e dentro da medida provisória fica escrito serão disponibilizados para as polícias estaduais e distrital responsáveis pela apreensão a que se refere o artigo 4º percentual de 20 a 40% dos recursos provenientes da alienação dos respectivos bens a título de transferência voluntária desde que demonstre a existência de estruturas orgânicas destinadas à gestão de ativos apreendidos nas unidades federativas capazes de auxiliar no controle e na alienação de bens apreendidos e na efetivação de suas destinações estejam regulares com o fornecimento dos dados estatísticos previstos no artigo 17 da lei número 11.343 de 23 de agosto de 2006 então eu pergunto ao senhor se nós estamos de acordo com essas diretrizes impostas pelo governo federal para que a gente possa começar a receber os benefícios dessa medida provisória com o cenário caótico da economia mineira eu acho que vai ser muito importante a gente poder reaver alguns recursos do tráfico do crime organizado para a atuação da polícia militar então eu gostaria de saber do senhor se nós estamos em consonância com esses requisitos da medida promisória que foi promulgada ontem a segunda pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é que eu tenho tramitando nessa casa um projeto de lei que tramita aqui pelo número 837 que vai permitir as polícias não só a polícia militar mas também a polícia civil requerer ao comando do exército o uso do armamento apreendido na mão de criminosos a gente sabe que muitas vezes a polícia apreende armamento de qualidade muitas vezes até superior o que a própria polícia usa eu gostaria de saber caso os meus pares me concedam a aprovação desse projeto de lei se o governo é favorável se a polícia é favorável se quer fazer uso dessas armas de fogo seguindo o exemplo do projeto que foi aprovado no Rio de Janeiro também com calamidade financeira e um problema de segurança pública e que agora está gozando de armas apreendidas com os criminosos gostaria também de perguntar em relação ao CFSD o senhor colocou que foi adiado por um ano devido a uma necessidade financeira eu sei que não é da atribuição do senhor mas sim da secretaria de planejamento mas chega para nós muitas dúvidas dos aprovados em relação aos exames nós já temos o compromisso do governo que o exame psicotécnico não será repetido que os aprovados no exame psicotécnico terão a aprovação mantida eu gostaria de saber se já tem um posicionamento de quais exames vai ter necessidade de serem refeitos e quais exames vão ter a validade mantida para os meninos iniciarem o curso e por último o senhor falou do reajuste fiscal que impede o aumento mas que não impede a recomposição da perda inflacionária todos os secretários que vem aqui e falam da necessidade do reajuste fiscal então gostaria de saber se o governo já passou para o senhor algum planejamento caso esse reajuste seja aprovado com algum planejamento para a recomposição dessa perda inflacionária que o governo reconheceu recentemente que está em mais de 27% obrigado deputado Bruno Engler passamos a palavra ao colonel Giovanni deputado obrigado pela participação só você bem acho que eu vou conseguir responder tudo que o senhor me perguntou aqui sobre manifestação comandante apenas só peço desculpa o senhor registrar a presença do deputado Vigílio Guimarães agradecemos a presença e a presença do deputado João Vítio Xavier com excelência tem a palavra na sexta-feira era previsto muitas manifestações em Belo Horizonte foi avisado que seria uma greve geral seis horas da manhã seis e pouco e o governador me ligou o governador Romeu Zema ele falou senhor comandante nós não podemos ter fechamento de via principalmente nesse horário que a população está deslocando para o trabalho direito de ir e vir e 15, 10 pessoas nós tínhamos nove pelotões de choque espalhados e 45 viaturas tático móvel dentro de um conceito de OCD tático é um conceito que elas ficam juntas e atuam como primeiro interventor em desobstrução de via foi tudo muito rápido toda vez que eles obstruíram as vias foi rápida a atuação da PM acontece que eles usam pneus para para fechar a via e eu preciso da interferência do bombeiro e o deslocamento do bombeiro é um deslocamento o caminhão é pesado o autobomba e até mesmo com o caos no trânsito dificulta um pouco a chegada do bombeiro mas os manifestantes não conseguiram manter por muito tempo as vias fechadas então foi uma política do governador direta do governador para com esse comandante essa recomendação da gente não autorizar o fechamento de via tanto que eu fui para a imprensa demos o recado e nós não tivemos essa incidência no final do dia mas essa política de fechamento de via quem conhece esse comandante geral aqui sabe como que funciona a gente a gente não pode deixar que o exercício de um direito sobreponha o direito a vida e o direito da população como um todo de ir e vir de ir para o trabalho de ir para o lazer então a gente tem trabalhado nisso aí mas cada caso é um caso tá ok só dizer que não faça crítica à instituição polícia militar acho que os senhores fazem um trabalho exemplar não sei deste governo por isso pediu o posicionamento do governador mas nós vimos em governos anteriores um posicionamento de orientar a polícia militar a não intervir a negociar enfim uma demora que prejudica os outros cidadãos existe um protocolo a ser seguido é lógico que toda a ação da polícia militar ela não é violenta ela é necessária dentro do uso progressivo da força ela tem que ser precedida por uma negociação a polícia militar é muito protocolar deputado então a gente cumpre os protocolos e na risca nós somos muito bem treinados para isso eu tenho orgulho de falar isso para o senhor a gente os nossos protocolos a gente exporta protocolo para as outras polícias então a gente está muito tranquilo em relação a isso e a orientação do governador é que não deve ser feito fechamento de via sobre as armas apreendidas e os recursos apreendidos em decorrência do crime do tráfico de drogas antes desse decreto nós já tínhamos um contato muito estreito com o poder judiciário às vezes eles destinam veículos apreendidos para o nosso serviço de inteligência eles já destinam o ministério público através de um fundo e através de um termo de ajustamento de conduta nós já recebemos recursos para aquisição de equipamentos oriundos dessa apreensão de tráfico de drogas a gente precisa sistematizar isso melhor na verdade hoje não existe não existia uma destinação exclusiva para isso ele ia para um fundo e esse fundo era utilizado para várias coisas inclusive na prevenção a gente acredita que o dinheiro deve ser usado também para recuperação e prevenção mas a gente vai estudar esse novo decreto ele é recente eu vou determinar a minha assessoria o assessor que cuida e diz que está aqui ele vai fazer essa análise vai ver a aplicação dele e nós vamos dar uma resposta ao senhor em tempo oportuno sobre o curso de formação de soldado foi um adiamento o governo poderia cancelar o curso com base na lei de responsabilidade fiscal nós vamos nos próximos meses eu estou aguardando ainda porque eu nomeei uma comissão para me dizer quais aqueles exames que são imprescindíveis eu não posso ser irresponsável com a coisa pública um ano pode acontecer muita coisa eu não posso deixar inserir deputado Rodrigues um policial militar um dia e no outro dia ele requerer aposentadoria porque ele apresentou um problema físico então ser policial militar principalmente a meninada nova vamos falar assim que vai entrar e depois deixa de ser meninada é policial militar e já vai ter de embutir os nossos valores como polícia eles tem atividade inclusive uma exigência física muito grande devido a atividade policial militar então alguns exames nós vamos ter de repetir para demonstrar a capacidade e a rigidez física desses novos policiais militares aqueles outros que puderem ser suprimidos eu assumo o compromisso do senhor aqui que assim que essa comissão encerrar os trabalhos nós vamos apresentar aqui a assembleia para que os senhores também participem dessa decisão obrigado comandante agradecemos a intervenção do ilustre deputado cabo Bruno Engler também aqui com as suas considerações vossa alícia vai fazer outra palavra presidente é só porque o comandante respondeu todos os meus questionamentos menos o último creio que ele tem esquecido se o governador a secretaria de planejamento apresentou ao senhor caso essa casa aprove o reajuste fiscal um plano para a recomposição inflacionária do salário da polícia militar deputado eu tenho conversado isso com o governador e tenho conversado isso com os secretários principalmente planejamento e secretário da fazenda e eu tenho falado isso em todos os encontros com as comunidades operacionais da polícia olho no olho papo de guarnição igual estou fazendo com o senhor aqui hoje eu não me sinto na condição de exigir do governo esta notícia nós temos parcelamento de salário andamento nós temos um décimo terceiro que a partir de agosto ele já começa a virar sombra para a gente pagar o décimo terceiro desse ano em agosto agora o deputado sabe já começa a virar sombra porque chega em janeiro nós temos que pagar imposto nós temos que pagar matrícula escolar nós temos o direito de comprar um presentinho para os nossos filhos no natal então eu tenho conversado com o governador isso e ele já sinalizou que assim que possível nós vamos assentar junto comando os representantes dos policiais militares as entidades devidamente registradas e nós vamos encontrar uma uma luz para isso aqui mas neste momento eu como comandante geral e eu tenho falado isso para os policiais eu não me sinto confortável de exigir essa resposta do governo porque eu estou lá como secretário e tenho visto a dificuldade para manter o mínimo nós estamos no ano da sobrevivência tem que ser sincero para o senhor e aos nossos policiais militares obrigado comandante eu gostaria de fazer um apelo aos colegas deputados que ainda farão uso da palavra são 13 horas e 28 minutos nem este deputado presidente os oficiais que aqui se encontram o comandante geral o senhor comandante geral ainda nós não tivemos a oportunidade de almoçar então pediria que os senhores pudessem ser em breve já pelo adiantar da hora passo a palavra ao lúcio deputado vice-presidente da comissão deputado Elie Grilo deputado presidente nós policiais temos que ser superior à questão do almoço da janta e tudo isso eu já passei dessa etapa eu não passei não sempre você policial talvez o mais antigo de todos aqui antes do comandante eu sou de 1981 dia 10 de maio de 81 eu comecei a trabalhar no DOPS na Avenida Afonso Pena eu nem nasci do era sorte sua nem o Bruno porque naquela época a polícia era polícia mesmo a velha guarda a velha guarda era difícil de ser batida envergar então raramente eu até eu acho que comandante eu já tive oportunidade de fazer elogios ao governador e ao secretário de segurança sobre a atuação de vossa excelência no comando da polícia militar e acho que nós não temos só os bandidos como os adversários não temos alguns políticos por aí também eu tenho visto alguns vídeos eu vi um vídeo onde uma deputada fala que os policiais estão se suicidando os policiais estão se suicidando de arrependimento de serem agressivos com os com os delinquentes e foi até interpelada pelo outro deputado tem um outro um outro vídeo que um deputado gaúcho fala que tem que desarmar a polícia porque já que não consegue desarmar os bandidos vamos desarmar a polícia onde é que eu acho que isso é piada os caras estão malucos então nós temos um enfrentamento não só com relação aos bandidos mas nós temos que enfrentar alguns políticos que estão soltos por aí eu nem vou dizer o partido que são esses deputados que um propôs o desarmamento das polícias porque não consegue desarmar os bandidos o outro a outra deputada fala que os policiais estão se suicidando porque estão sendo agressivos e estão arrependidos onde é que esse pessoal está com a cabeça eu vi um vídeo ontem onde o cidadão fala que a polícia do Rio de Janeiro está matando os adolescentes mas ele não mostra que os adolescentes estão armados com os fuzis 762 556 e tudo isso aí olha a polícia tem que enfrentar só existe duas formas de se combater a criminalidade na minha avaliação é a média e longo prazo com a educação e a curto prazo agora com o enfrentamento quem tem que enfrentar somos nós nós policiais é que temos que enfrentar e a polícia militar ela é a mais preparada para enfrentar isso eu disse outro dia para a deputada líder do governo a Joyce Halston que esteve aqui não sei se o deputado estava lá eu disse a ela o seguinte ela diz que a questão dos militares das forças amadas enfrenta a questão das guerras olha quem tem enfrentado guerra são as polícias mineiras polícias de todo o Brasil civis e militares as guerrilhas urbanas nós que temos enfrentados as guerrilhas urbanas em todas as capitais brasileiras em todas as cidades grandes brasileiras é eu eu gostaria de fazer o seguinte comandante é eu estive no dia 25 de janeiro em uma operação em Dayatuba no final da minha carreira lá nós fomos cumprir uma andada de prisão de um dos caras do chefe da quadrilha da Rodoban assaltante de banco é e naquele dia como nós nós prendemos ele com uma submetralhadura nove milímetros nós tivemos que autuá-lo ele autuá-lo lá em Dayatuba que fica a 25 quilômetros de Campinas lá tem 250 mil habitantes tinha uma média de 10 a 11 furtos e roubos de veículos por dia por que que eu estou dizendo isso pro senhor desesperado o prefeito fez o que colocou a guarda municipal nas ruas estou fazendo só um alerta para o policiamento preventivo a importância do policiamento preventivo esses 10 a 11 furtos de roubos de veículos por dia caiu para 6 por mês a redução foi drástica eles fazem o monitoramento nas ruas a guarda municipal e foi para as ruas e enfrentou e hoje a criminalidade lá baixou assustadoramente uma cidade que tem 250 mil habitantes a 25 quilômetros de Campinas pode fazer esse estudo não se compara a guarda municipal do estado de São Paulo com a nossa mineira lá eles estão avançados estão mais na frente estão mais preparados alguns lugares tem até guarda municipal rural eu vi isso em sertãozinho vão a cavalo os caras um troço assim bem mais adiantado do que a gente então a importância do policiamento e da recomposição do quadro da polícia militar para fazer realmente um policiamento preventivo da forma que nós precisamos e que foi feito em Uberaba numa parceria que nós tivemos fantástica quando lá eu fui chefe do departamento nós conseguimos baixar o índice você sabe disso da criminalidade muito na região do quinto departamento que é a que nós fomos o chefe daquela região mas eu não eu estou só falando isso da importância de buscar essa recomposição do quadro da polícia militar para que o policiamento preventivo seja realmente de forma que nós precisamos mas eu gostaria comandante eu gostaria para finalizar não de de falar sobre o policiamento porque ninguém sabe mais do que o senhor e os seus oficiais que aqui se encontram de que forma deve combater a criminalidade e como fazer um policiamento preventivo eu gostaria de pedir a vossa excelência dentro das prioridades da questão do coléio tiradentes eu tenho recebido os pedidos inúmeros pedidos dos meus companheiros onde eu fui delegado regional de Araxá da cidade de Araxá terra do governador nós precisamos instalar um coléio tiradentes que é exemplo em todo o estado de Minas Gerais na cidade de Araxá com prioridade até para a gente agradar o governo nós vamos fazer essa escola lá no tiradentes em Araxá e pode contar com a minha parceria e com a parceria das empresas de Araxá para a instalação dessa escola tá bom eu quero o mais rápido possível porque eu não vou atrás da secretária de educação para buscar isso não porque ela parece que não gosta muito de atender deputado nós temos que buscar isso não isso foi colocado pelos partidos pelo pessoal do novo aqui não foi por mim não eu a minha tela atendeu eu fui só uma vez mas tem alguns deputados que reclamam disso mas eu gostaria de pedir a vossa excelência que nos ajudasse nesse objetivo de instalar o colégio de tiradentes na cidade de Araxá e o senhor disse aqui sobre um projeto nós temos um projeto que vai ser um avanço para concluir deputado para concluir um projeto que vai ser um avanço no combate à criminalidade e economia que é o projeto flagrante digital é um projeto de minha autoria já foi dada a entrada já foi repassado a polícia civil para que os a chefia doutor Wagner e o conselho façam uma análise daquilo que precisa realmente ser feito para a gente evitar esse transe a transe da polícia militar nas rodovias correndo risco de resgate de presos correndo risco de acidente desgaste de veículo e um custo operacional e logístico muito alto então esse projeto é nosso já deu entrada na casa e nós esperamos o mais rápido possível fazer essa contribuição para a polícia militar e para a polícia civil na casa agradecemos a intervenção deputado alegrilo com a palavra o coronel giovane silva é sobre a questão da do colégio tiradentes eu assumo o compromisso aí vai para o o nosso assessoria aqui nós vamos estartar um estudo para verificar a viabilidade de instalação do colégio tiradentes lá eu tenho que ver a demanda de policiais de dependência de policiais militares lá para que a gente tenha uma conclusão aqui repasse para o senhor sobre o projeto flagrante digital o doutor Wagner já me falou sobre a questão da delegacia virtual a única coisa que eu solicito aos parlamentares já falei isso para o doutor Wagner que a gente faça um projeto piloto minas são muitas e a seriedade de minas são muitas se a gente a gente vai precisar de um acesso à internet com a velocidade considerável até a cidade para o projeto piloto eu já coloquei que seria patrocínio que está grande porque senão eu implanto e não consegue falar e o policial fica lá o policial militar fica lá com o conduzido sem ter piora o plantão regionalizado que aí pelo projeto a central seria em Belo Horizonte eu não consigo falar com Belo Horizonte e não sei o que fazer com o preço são de uma internet de primeira categoria então é só as minas são muitas a gente precisa fazer um projeto piloto para saber quais as cidades que vão conseguir o que for bom para melhorar né senhor a gente acha que tem que ser implantado porque a gente sofre muito aí com os plantões regionalizados isso é fato obrigado comandante registro e agradeço a presença da luz deputada Celis Laviola passo a palavra ao luz deputado Noraldino Júnior o senhor tem a palavra senhor presidente senhor comandante nobres colegas deputados membros da cooperação da polícia polícia militar de Minas Gerais da nossa nobre polícia militar de Minas Gerais primeiro eu dizer o deputado sargento Rodrigues eu vou ser muito breve porque grande parte das minhas indagações o senhor já as fez de forma sábia quero deixar aqui a minha o meu testemunho da luta do senhor ao longo do tempo que eu estive nessa casa e considero o senhor um dos maiores defensores da polícia militar do Brasil em Minas Gerais obrigado e digo o senhor porque e não faço isso faço isso com com bastante convicção porque eu tenho visto ao longo desses dois anos o empenho que vossa excelência tem e grande parte dos benefícios e das justiças que foram feitas atribuídas à polícia militar o senhor foi um guerreiro aqui para não deixar que esses benefícios e essas conquistas caíssem por terra queria deixar isso aqui como um testemunho que eu acho que justiça deve ser feita Cornel Giovanni elogiar ao o comando do senhor eu acho que é uma necessidade que nós temos hoje por onde eu tenho andado principalmente em juiz de fora as escolhas que foram feitas técnicas me traz aqui uma necessidade de elogiar o seu comando tenha nesse deputado aqui um companheiro um parceiro e um amigo da polícia militar como sempre fui em meus mandatos anteriores tanto como vereador quanto deputado mas o o que eu queria passar para o senhor eu dentro das minhas emendas parlamentares principalmente em relação a polícia militar ao bombeiro eu ao invés de definir as emendas e e sugerir e indicar eu tenho aí o costume de solicitar aos comandantes e aí em específico a nossa região e eu eu me trago aqui a realidade de juiz de fora em 2017 eu tive reunião com o comando da região e ele e foi relatado para mim que a grande necessidade da polícia militar em juiz de fora a demanda urgente seria a troca das motocicletas 150 cilindradas por motocicletas de 350 cilindradas inclusive em época me colocando o valor e também dos rádios de comunicação com essa informação eu como a valor da emenda era uma emenda muito alta e um veículo também eu fui atrás do senador Anastasia e solicitei ao senador Anastasia que disponibilizasse essa emenda para o estado de Minas Gerais para que pudesse contemplar a cidade de juiz de fora emenda essa que prontamente eu conversei com o governo estadual com a oportunidade de conversar com o governador Pimentel que atendeu e aceitou a emenda do governador Anastasia para que essas motos 17 motocicletas pudessem substituir as atuais motocicletas 150 cilindradas de juiz de fora esse processo já tem um tempo e o que eu queria perguntar ao senhor qual é a previsão que nós temos para entregar essas motocicletas à cidade de juiz de fora e as motocicletas os rádios e o veículo agradecemos deputado Noraldino uma palavra coronel Giovanni a previsão é aquisição de 17 motos e 54 ht's nós fizemos o pregão através da nossa diretoria de apoio operacional apoio logístico da l e o pregão foi deserto nós estamos enfrentando um problema com a ronda porque nós estamos com o pagamento em aberto das motocicletas que foram adquiridas antes na verdade foi adquirida ano passado elas foram entregues e o pagamento ainda está em aberto e ela condicionou participar do pregão caso ocorra o pagamento que não foi efetivado ainda então nós reabrimos o pregão o primeiro foi deserto nós fizemos o outro e como a ronda já manifestou quem não vai manifestar e ela hoje é detentora do modelo que mais se aplica que é a 350 cilindrados nós estamos otimistas que outra montadora participe desse pregão dentro da especificação que nós estamos passando e torcer para que o preço não aumente que se aumentar a nossa capacidade em termos de números ela vai diminuindo então o que eu posso dizer para o senhor que o pregão está em aberto estamos aguardando e a adesão de alguma montadora já que a ronda já manifestou que não vai não vai aderir o pregão o presidente poisão passarei a palavra só perguntar ao comandante esse mas o recurso já está em caixa o recurso nós só procedemos o pregão com o recurso em caixa é uma exigência da lei de licitação então não posso fazer o pregão sem que o recurso já esteja garantido então a gente hoje não tem uma previsão certa como estou dizendo o pregão está em andamento aí tem os prazos regidos pela lei de licitação estão trazendo aqui para mim que é em setembro que é o previsão de entrega ou de encerramento do pregão de entrega aí depende se o pregão vai ser bem sucedido ou não porque se ele der deserto aí eu tenho que abrir outro até que eu consiga uma montadora que venda as motos para a gente ou que seja feito o pagamento da compra anterior e que a ronda se habilite agradeço comandante e pedindo a colaboração dos colegas deputados devido a adiantar da hora e que grande parte do público ainda não almoçou passo a palavra ao deputado João Vítio Xavier serei breve como um disciplinado militar viu presidente primeiro cumprimentar a vossa excelência que também dirige essa comissão e que certamente é uma das grandes autoridades do estado de Minas Gerais na área coronel eu não vim fazer pergunta eu não vim fazer questionamento eu vim fazer um cumprimento ao senhor eu estava ouvindo a rádio Tatiá naquela manhã quando o senhor deu uma entrevista de maneira muito firme tranquilizando a população de Belo Horizonte e é isso que a gente precisa na polícia militar é isso que a gente espera da polícia militar e eu como cidadão não estou nem falando como deputado não sabe coronel eu estou falando como cidadão eu como cidadão de Belo Horizonte me senti acolhido me senti respeitado e me senti protegido naquela manhã eu tenho uma profunda admiração por quem trabalha na segurança pública porque normalmente são pessoas que fazem o que nós cidadãos comuns não temos coragem de fazer vocês são preparados para oferecer a vida de vocês em garantia e segurança a nossa então eu tenho um respeito muito grande pela polícia militar pela polícia civil pelas forças armadas por pessoas que tem a capacidade de fazer o que eu não tenho eu já disse aqui algumas vezes deputado Ulisses eu fui a um clube de tiro uma vez a convite do meu colega na rádio Tatiá Júnior Brasil que tem a prática do tiro esportivo como lazer e eu não tive coragem nem de como esporte dar um tiro então imagino quem tem essa responsabilidade às vezes para garantir a segurança e a vida de outro da sociedade minha da minha esposa dos meus pais dos meus filhos então eu tenho um respeito muito grande e quero dizer que a polícia militar de Minas Gerais está entrega em muito boas mãos tem muita confiança e muita segurança do trabalho que o senhor tem por conhecê-la há muitos anos inclusive no trâmite e no trânsito aqui nessa casa a polícia civil na mesma forma com o doutor Wagner doutor Joaquim então todo o governo erra e acerta todo o governo faz boas escolhas e escolhas ruins mas a escolha feita na área de segurança pública foi muito acertada então venho aqui como cidadão dizer que me senti muito confortável muito acolhido e muito protegido com a posição do senhor todo mundo tem direito de fazer greve todo mundo tem direito de se manifestar mas ninguém tem direito de parar uma cidade e nós vimos imagens de às vezes cinco pessoas no Brasil inteiro não é só aqui em Minas Gerais não teve uma cena que me chocou eram cinco pessoas fechando a marginal Pinheiros em São Paulo onde passam milhares de pessoas todos os dias quando que cinco pessoas tem direito de pagar duzentas mil peraí mas e meu direito de ir vir meu direito como cidadão de andar pela minha cidade então acho que a polícia militar de Minas Gerais agiu de maneira muito correta muito decente muito responsável e eu vim aqui apenas para registrar o meu cumprimento ao senhor a polícia militar e dizer que com os meus parcos conhecimentos da área o senhor tem em mim um apoiador e da polícia militar aqui nessa casa sabendo que tem gente muito mais gabarito como nosso sargento Rodrigues mas eu que me coloco como soldado raso para colaborar com vossa excelência parabéns pelo trabalho e muito boa sorte obrigado deputado João Vitor aqui todos nós somos soldados comandante o senhor deseja fazer uso da palavra só agradecer o nosso deputado João Vitor ele permite-me chamar de amigo nós já tivemos muita participação do senhor nas causas da segurança pública dizer que a PM está disposta a garantir o estado democrático de direito o direito previsto os direitos previstos na nossa Constituição mas eu repleto um não pode sobrepor o outro o direito à manifestação não pode sobrepor o direito de ir e vir e no caso concreto agora com o falecimento dessa senhora de 53 anos o direito à vida e nós como força pública nós vamos sempre estar nas ruas para garantir o exercício de todos os direitos previstos na nossa Constituição agradecemos ao Coronel Giovanni passamos a palavra ao deputado Vigílio Guimarães para suas considerações senhor presidente Coronel Giovanni vim aqui não para fazer pergunta até porque o gabinete chega do outro lado ali no edifício Tiradentes e eu assisti grande parte que também despachava ali então vim aqui apenas cumprimentar e fiquei um pouco incomodado de não estar aqui porque podia aparecer por uma razão ou outra tinha optado por não comparecer eu que sou emedalhado pela polícia sou grato da polícia me iniciei a honra de receber a medalha ao Félio Tiradentes já tive em reuniões conjuntas representando a Academia de Letras Academia Familiar Guimarães Rosa junto com a Academia de Letras da Polícia Militar que demonstra que a APM de Minas tem um nível intelectual maravilhoso já tive oportunidade já na época minha mãe era viva ainda tivemos várias reuniões junto com a Academia também dos médicos escritores que reúnem sempre conjuntamente sou testemunha do nível intelectual do nível profissional do nível moral da APM de Minas Gerais também da Fundação Guimarães Rosa que presta assistência na área de saúde por todas as razões tenho afinidade muito grande com a polícia e também sobretudo enquanto cidadão mineiro reconhecer o trabalho que estão fazendo por isso presidente não vim aqui para fazer perguntas mas foi para demonstrar o meu apreço e dizer que assistia em quase todo o debate aqui que foi transmitido internamente aqui na casa e trazer os meus cumprimentos através do senhor coronel Giovanni a toda a corporação a todos que aqui estão e mostrar que tem uma parceria já de longo tempo a ponto de merecer essa honra tão grande que é ser um dos emedalhados e de ter que honrar a medalha que recebi sendo portanto ainda hoje sempre um fiel parceiro da APM de Minas Gerais Agradecemos as palavras do deputado Virgínio Guimarães passamos a palavra à última deputada escrita a deputada Celisa Laviola Vossa Excelência tem a palavra Obrigada presidente eu não vou ser diferente dos dois últimos que falaram mesmo porque eu cheguei e a apresentação já tinha sido feita mas eu quero cumprimentar o coronel Giovanni o coronel Marcelo que veio da nossa região quero cumprimentar com muito carinho e toda essa equipe maravilhosa que vocês montaram para trabalhar eu vim também agradecer a forma como a APM tem atuado nesse nesse curto período de tempo a polícia militar sempre foi uma instituição muito respeitada eu acho que a instituição mais valorizada no nosso estado que mais destaque tem e reforçar a nossa parceria dizer que a forma como vocês têm trabalhado com clareza a forma como vocês colocam para a gente porque às vezes a vontade política não é o momento de ser atendida então a forma como vocês têm sido sinceros francos eu acho que isso é uma demonstração grande do trabalho com respeito e com lealdade que está sendo prestado pela polícia militar então eu venho aqui realmente só enaltecer esse trabalho e agradecer por vocês defenderem tão bem o estado de Minas Gerais apesar de todas as dificuldades que a polícia militar vem enfrentando a forma como vocês têm se mantido firme e defendendo o nosso estado e os nossos cidadãos mineiros muito obrigada agradecemos a intervenção da nossa deputada Celis Laviola passo a palavra ao comandante-geral da polícia militar coronel Giovanni para suas considerações agradecer o nosso deputado Virgílio pelas palavras obrigado pela consideração e pelo reconhecimento mesma coisa deputado Celis muito obrigado deputado sempre foi parceiro obrigado pela compreensão nem sempre a gente consegue falar o sim mas a resposta ela sempre será dada esse é o compromisso que nós temos com o povo mineiro e sobretudo com os deputados a gente reconhece a importância do parlamento mineiro para o exercício da democracia no nosso estado tive a oportunidade de trabalhar aqui eu quero encerrar em nome da polícia militar agradecer por essa oportunidade é realmente uma prestação de contas e a Assembleia mais uma vez oportuniza a gente vir aqui quanto força pública e falar das nossas intenções dos nossos projetos dos nossos resultados das nossas angústias das nossas necessidades e deixar bem claro que a nossa intenção será sempre de servir servir o povo mineiro e garantir o que está bem escrito na nossa bandeira nacional o maior símbolo do nosso país que é garantir a ordem e o progresso e a PM não vai em momento nenhum sair dessa obrigação de manter o nosso estado ele é um estado em condições de trazer mais emprego de trazer mais indústrias de trazer mais desenvolvimento isso tudo passa pela atuação da polícia militar e solicitar a todos os deputados dessa casa que continuem carinhosos conosco somos uma instituição muito forte mas uma instituição que precisa de carinho precisa ser bem cuidada e que os senhores continuem cuidando da nossa força muito obrigado agradecemos as palavras do comandante-geral da polícia militar a presidência esclarece que nos termos do artigo 9º da deliberação da mesa número 2.705 de 2019 a comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 de junho de 2019 que comporão o relatório da reunião a ser enviada à mesa da assembleia passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos apenas para fazer uma pequena correção nos requerimentos aprovados na fase anterior os seguintes requerimentos assinados pelos ilusos deputados João Vítio Xavier Sargento Rodrigues Bruno Engler e delegado Eli Grilo os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos mentais seja convocado o chefe da polícia civil o delegado geral da polícia civil Wagner Pino de Souza para audiência de convidados a ser realizada em prosseguimento à assembleia fiscaliza quando prestará informações sobre a gestão da polícia civil relativo ao primeiro quadrimestre de 2019 em especial quanto ao número de enquetes policiais instaurados e relatados destacando-se os relacionados aos crimes violentos número de efetivo existente o atual déficit em cada carreira policial e a convocação de excedentes política de pagamento de ajuda de curso diferença de promoção e férias prêmio realização de cursos e capacitação e treinamento abrangendo sua periodicidade aquisição de equipamentos de proteção individual e viaturas condições de trabalho e fornecimento de materiais necessários ao exercício da atividade ampliação e reforma de edificações plantão regionalizado e sobre atendimentos policiais civis e suas famílias pelo Instituto de Previdência dos Servidores Civis faz uma correção aqui acho que nós estamos tratando tanto a Polícia Militar bota os servidores militares o IPSEC este é o primeiro requerimento senhores deputados com a própria permaneça com o 50 aprovado o segundo requerimento também corrigindo aqui com relação a convocação do Comandante-Geral os deputados Sargento Rodrigues Bruno Engle João Vítio Xavier e Grilo convocando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar o Coronel Edgar Estevam da Silva para audiência de convidados a ser realizada em prosseguimento da Assembleia Fiscaliza quando prestará informações sobre a gestão do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais relativo ao primeiro quadrimestre de 2019 em especial quanto ao número de efetivo existente o atual déficit e respectivas medidas para sua reposição política de pagamento de ajuda de curso diária diferença de promoção e férias-prêmio cursos de formação e convocação de excedentes treinamento aquisição de equipamentos e viatura ampliação e reforma de edificações bem como sobre as formas de fiscalização e acompanhamento do atendimento dos bombeiros e suas famílias pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM e as ações para conhecimento e cobrança da dívida do Estado de Minas Gerais assim de antes expor-se sem prejuízo das demais perguntas a serem elaboradas pelos deputados durante a reunião em votação o requerimento os senhores deputados com a própria permanência como se encontra aprovado a presidência gostaria de agradecer o iluso comandante-geral da Polícia Militar o coronel Giovanni da Silva também agradecer o coronel Marcelo subcomandante-geral da Polícia Militar agradecer a presença de todos os deputados que aqui passaram com o comandante cerca de 20 deputados estaduais passaram aqui por toda a audiência pública agradecer a presença do tenente-coronel José Luiz Reis Júnior do tenente-coronel Marcelo Ramos de Oliveira do tenente-coronel Edmar Pinho de Assis do tenente-coronel Wagner Alain de Matos do tenente-coronel Miller França Michalic do tenente-coronel Fábio Luiz do Santos Cassavari da tenente-coronel Adriana Valeriana de Souza do Major Corrêa Júnior do coronel Vinícius Rodrigues diretor-geral do IPSM do coronel Charles Baracho aqui assistente militar do poder legislativo em nome do presidente da Assembleia nós queríamos agradecer a presença dos senhores e eu queria aqui comandante deixar três pontos que nos foram consolidados durante toda a apresentação que vossa excelência fez eu tive a oportunidade de fazer uma leitura na noite de ontem de forma detalhada de tudo aquilo que foi apresentado por vossa excelência nesta manhã e início da tarde de hoje e eu destaco três preocupações eu diria de um ponto de vista ainda eu diria que seria determinante para a situação de policiais militares da polícia militar e obviamente daqueles que nós prestamos serviço que é a população de Minas Gerais esclarecer que realmente o regime de recuperação fiscal e eu fiz questão de sabatinar aqui o secretário de governo foi o primeiro a ser sabatinado aqui por esse deputado com relação a essa questão depois o secretário de fazenda e o secretário de planejamento tive todo o zelo de fazer esse questionamento o regime de recuperação fiscal ele não traz nenhum prejuízo para a recomposição de perda inflacionária conforme determina o artigo 37 inciso 10 da Constituição da República no entanto o regime de recuperação fiscal e eu quero deixar isso consignado em ata desta reunião e para que fique divulgado aqui pela TV Assembleia ao vivo ele traz um enorme prejuízo para o conjunto de todos os servidores públicos civis e militares uma série de medidas que serão impostas e eu não vejo esse prejuízo como eu tenho chamado a responsabilidade quase que voz absolutamente isolada desse parlamento de trazer aqui a contribuição do legislativo é uma contribuição efetiva nessa questão orçamentária do poder judiciário do ministério público do tribunal de contas e da defensoria pública eu tenho feito essas intervenções desde o governo passado nos últimos dois anos do governo passado eu tenho batido nessa tecla não podemos aceitar pacificamente que apenas os servidores civis e militares do poder executivo sofram com as restrições do regime de recuperação fiscal aumento da alíquota de contribuição engessamento de promoções ou seja contribuição previdenciária de pensionistas proibição de novos concursos públicos uma série de imposições apenas nos ombros ou melhor no lombo dos servidores do poder executivo é preciso que a assembleia o poder legislativo contribua é preciso que o poder judiciário já que semana passada nós aprovamos o requerimento aqui comandante solicitando esclarecimento ao poder judiciário do contra cheque exibido de um juiz de trânsito especial no valor de 752 mil reais referente ao mês de maio e de uma juíza também no valor de 366 mil reais então são situações que se lá está sobrando dinheiro para pagamento de férias prêmio né ao longo depois de 30 anos de serviço aqui o senhor apresentou um déficit da ordem de 70 milhões de reais que não são pagas as férias prêmios já direito direito e que estão lá estancadas por falta de recurso do poder executivo então não dá para o ministério público com contra cheques também na mesma reunião que eu apresentei o requerimento com contra cheques da ordem de cento e tantos mil reais por um procurador geral de justiça e enquanto isso o poder executivo fazendo todo esse sacrifício e falando em regime de recuperação fiscal nós vamos entrinxerar aqui na assembleia nós não vamos permitir que esse regime de recuperação fiscal passe do jeito que o poder executivo quer se ele vier aqui ele terá não só este deputado mas como dezenas de outros deputados e líderes já manifestaram o contrário ao regime de recuperação fiscal e esta casa eu já disse isso aqui e vou repetir esta casa será sitiada por servidores civis e militares do poder executivo para que não permita essa aberração e esse sacrifício né nos lombos dos servidores do poder executivo investimento em custeio comandante é dever do presidente dessa comissão acompanhar a execução orçamentária e eu fui um crítico quanto mais do governo passado porque infelizmente nós não tivemos governo nós tivemos um desgoverno do PT que infelizmente comandante de forma muito triste eu tenho que dizer para o senhor infelizmente os dois comandantes que lá passaram da polícia militar foram cooptados do ponto de vista ideológico partidário e passaram a servir o partido dos trabalhadores e não a nossa bicicular polícia militar de Minas Gerais e a população de Minas Gerais e isso trouxe comandante estragos que eu diria para o senhor que levarão décadas para serem corrigidos de soldado a coronel nós tivemos perseguições explícitas de soldado a coronel da ativa perseguições transferências retaliações inquéritos abertos e eu disse para o senhor desde o primeiro contato que eu tive com o senhor lá no gabinete do senhor nós queremos comandante que o senhor continue sendo esse comandante brilhante que o senhor está sendo à frente dessa tão honrada instituição que a polícia militar a qual eu tenho muito orgulho de ter servido durante 15 anos que o senhor consiga e Deus assim o permita que o senhor fique quatro anos viu coronel Marcelo não tem nada contra a ascensão do chefe de Estado Maior mas eu queria que de preferência o senhor e ele ficasse os quatro anos durante esse governo para reparar e para tentar curar cicatrizes deixadas pelo desgoverno do PT eu vi aqui alguns colegas deputados cobrando efetivo efetivo que o governador Fernando Pimentel durante campanha prometeu 12 mil policiais militares e civis e não conseguiu repor sequer a metade desse efetivo inclusive não conseguiu cobrir as aposentadorias que foram 6 mil policiais militares e 1.300 policiais civis são números comandantes que eu me dedico não só pela especialização acadêmica mas pela a dedicação pelo carinho e pelo empenho que eu tenho com as forças de segurança pública nesta casa essa questão do investimento é necessária por que? porque ela impacta comandante na Câmara de Orçamento e Finanças proibindo a contratação de novos soldados nós sabemos e aqui com o auge da maturidade já no 21º ano de mandato comandante o buraco que isso causará lá adiante na nossa instituição quando nós não tivermos a condição de repouso efetivo então nós sabemos e temos responsabilidade como em homens públicos de saber que isso terá um prejuízo enorme esse lapso temporal de não ingresso de policiais militares provocado por todas as atrocidades cometidas durante 4 anos de uma quadrilha que foi instalada aqui no governo do estado chefiada pelo governador Fernando Pimentel quadrilha vou repetir que ele trouxe lá do ministério onde ele foi ministro do governo Dilma e instalou aqui em Minas Gerais por fim comandante essa questão do efetivo hoje que o senhor trouxe que não é segredo e nós estamos aí às voltas com a reforma da Previdência e poderão sofrer não só apenas 11 mil como perda que já está colocada mas outros 6 mil como é de conhecimento como o tenente coronel Edmais esteve aqui de forma brilhante fazendo uma exposição quando da cobrança da Comissão de Segurança Pública com relação para que chamasse os excedentes nós vamos continuar empenhados temos um compromisso do secretário de planejamento de voltarmos lá em agosto para tratar dessa questão nós não vamos abrir mão nós vamos continuar cobrando para que o governador Romeu Zema tenha sensibilidade essa questão dos investimentos ela impacta então impacta na contratação de efetivo de novos equipamentos de viaturas de coletes de armamento de credenciamento para o nosso policial militar lá na ponta da linha utilizar um fuzil um fuzil porque não tinha verba para treiná-lo e aí nós ficávamos com o fuzil no pelotão sem o policial poder usar o fuzil então é necessário que o governo tenha essa sensibilidade disse ao senhor que fiz questão de ler e fazer todos os apontamentos da explanação que o senhor viria hoje que foi encaminhada na comissão de segurança pública e eu vi lá um sacrifício enorme do senhor dos demais oficiais que compõem a polícia militar buscando parcerias com os deputados estaduais em emendas parlamentares emendas federais convênio com o ministério da justiça convênio com o tacho do ministério público só tem a noção que eu realmente fiz a leitura do documento mas e o governo onde está a responsabilidade do poder executivo nós arrecadamos por ano comandante a última o último dado que eu acompanhei do governo passado passava da ordem de um bilhão e trezentos milhões de reais ano com as taxas de segurança pública que deveriam ser a contrapartida em relação ao serviço prestado e que ela vai para o caixa úmula então queria que o senhor contasse com o apoio desse deputado dizer que as palavras do senhor inicialmente são sempre repetidas por esse parlamentar a única instituição de estado a única instituição de estado e foi bom o senhor ter frisado isso aqui que a polícia militar é uma instituição de estado não é de governo são carreiras de estado a única instituição de um estado que funciona 24 horas por dia em 853 municípios e quase 200 distritos é a polícia militar de Minas Gerais não existe outra instituição nesse estado com preparo com denudo com a dedicação com profissionalismo acima de tudo com o compromisso do sacrifício da própria vida o senhor tenha absoluta certeza que nós temos a exata dimensão do valor que a instituição tem para o povo de Minas Gerais porque a instituição é do povo de Minas Gerais que o senhor possa sair aqui ao final dessa audiência pública que o senhor foi muito bem recebido o senhor o coronel Marcelo e os demais oficiais aqui presentes que governos passos como esse desgoverno que nós não podemos chamar de governo do PT passou muitas atrocidades foram cometidas e o senhor e o coronel Marcelo e o alto comando da polícia militar tem agora uma missão de sarar as cicatrizes que ficaram desses quatro anos eu estava aqui eu sei quantas perseguições eu sei tudo que passou durante esses quatro anos que devem ser varridos da memória do estado talvez não né talvez eu esteja até falando bobagem não deve ser varrido deve ser lembrado sempre para que isso não aconteça a polícia militar não é instituição de governador nenhum ela é instituição de estado e deve ser respeitada deve ser preservada para que não aconteça mais o que aconteceu no quadriênio de 2015 a 2018 então fica aqui comandante os nossos agradecimentos ao senhor ao coronel Marcelo continue brilhando os números que o senhor apresentou comandante são números de sacrifícios enormes de topa toda a tropa da polícia militar de mulheres e homens da polícia militar porque os recursos não estão chegando os recursos estão escassos todos escassos em todas as áreas que o senhor colocou aqui a gente sabe que está escasso então a polícia militar está se desdobrando mas uma polícia militar ela não vai aguentar ficar com um claro de efetivo desse tamanho aí a necessidade coronel santo de nós unirmos forças como nós temos unido forças aqui coronel santo chegou e nós estamos aqui unidos comandante no único propósito de defender essa instituição e fazer com que ela seja cada vez mais respeitada e que ela seja cada vez mais eu diria olhada com carinho pelo conjunto dos 77 parlamentares agradeço o senhor mais uma vez agradeço a presença do coronel Marcelo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos muito obrigado a todos e aí e aí